Olá, espectador Sporting TV, como tínhamos abordado nesta manhã na Academia Cristiano Ronaldo, no estádio Aurelio Pereira. Cá estamos nós, da parte da tarde, para mais futebol e desta vez com a prova rainha do futebol português. Estamos na Taça de Portugal do Futebol Feminino e estes são aqueles jogos que todos gostam de ver. É a festa da Taça na Academia Cristiano Ronaldo, com a visita da União Desportiva Pulvoreira, aqui em Alcrochete, para afrontar o Sporting Clube de Portugal, na segunda eliminatória desta competição, onde a equipa leonina tem certamente os objetivos de passar à frente na prova. Favoritismo mais do que claro por parte da equipa do Sporting, sendo que vamos começar já com os 11 iniciais, do lado verde e branco, com três estreias de jogadoras jovens formadas no Sporting. Catarina Potra, na baliza, é uma delas. Depois, Joana Marchão, Bruna Lourenço, Rita Fontemanha, com a braçadeira de capitã, Chandra Davidson, Neuza Bezugo, Maria Ferreira, outra das três, Francisca Silva, Mariana Rosa, Joana Dantas, a terceira estreia, e ainda Alícia Correia. Do outro lado, Tiago Oliveira, o técnico desta equipa da terceira divisão do futebol bruguês, trouxe para este encontro especialíssimo, Vera Carneiro, depois Patrícia Guimarães, Ana Luísa Maia, Cátia da Cunha, Diana Cunha, Alexandrina Cunha, Ana Raquel Azevedo, Carla Peixoto, Inês Marques, Beatriz Pinheiro, Patrícia Martinho. São estas as opções, do lado do Sporting, Mariana Cabral tem um banco de muita juventude, Carolina Joia, com 20 anos, Maísa Correia, com 15, Carolina Rodrigues, com 16, Cristiana Martins, com 16, Isabel Cardoso, também com 16, Vera Cid e Bárbara Lopes, ambas com 19, jogadoras que já se estrearam por a equipa leonina na Liga BPI, portanto, já não serão estreias, mas há muito por ver, e muito por olhar nesta equipa verde e branca. Do outro lado, Cláudio Oliveira, Ana Catarina Alves, Joana Pinto, Sara Silva, Cláudio Oliveira, Filipe Abreu e também Carla Vilaça. Como dissemos, esta é uma ronda muito especial da Taça de Portugal, é a primeira onde entram as equipas da Liga BPI, do Campeonato Nacional Feminino, o principal escalão do futebol feminino em Portugal, e olhamos já para aquilo que é as nuances da equipa do Sporting, vejo já a equipa leonina organizada aqui com a Bruna Lourenço, a Francisca Silva e também a Alicia Correia. Lá atrás, a Mariana Rosa e a Joana Marchão nas alas, cá à frente a Xander Devinson, também com a Joana Dantas e o Neuza Abzug, e depois a Maria Ferreira e a Rita Fontemelha. Parece-me assim que a equipa do Sporting se vai organizar neste encontro, diante da equipa da União Desportiva Polvoreira, equipa que veio de Guimarães, uma pequena freguesia portuguesa no município de Guimarães, que tem poucos habitantes, mais de 500 habitantes, cerca disso, e que vem aqui tentar ao máximo desfrutar deste jogo e da festa da Taça de Portugal, aliás, que é isso mesmo que acontece, é isso mesmo que promove estes jogos entre gigantes equipas com menos referência e menos anos nisto. A verdade é que este é um projeto também recente da União Desportiva Polvoreira e que tem aqui um espectro de idades entre os 19 anos, a jogadora mais jovem, que é Cláudio Oliveira, e depois, com 45, Carla Vilaço, ou seja, tem aqui um espectro de idades com um intervalo bastante grande entre as jogadoras, mas o que é certo é que vem aqui até à Academia Cristiano Ronaldo tentar ao máximo desfrutar, divertirem-se, aproveitarem esta competição e, quem sabe, ao máximo tentar aqui alguma surpresa que seja diante do Sporting, ou pelo menos retardar ao máximo aquilo que possa ser a estreia do Sporting a marcar nesta partida da Taça de Portugal. Há muitos jogos a acontecer ao mesmo tempo, com equipas da primeira, Benfica Atlético Clube de Portugal, o Braga Alvarense, também temos aqui o Amor Asturio Praia, que é um bom jogo, enfim, Turriense com o Roriz, muitos jogos que começam à mesma hora, o Marítimo com o Souselas, Valadares Gaia com o CAC, enfim, muitos jogos desta Taça de Portugal que são extremamente interessantes nesta perspectiva de dar um palco a estas jogadoras que normalmente não estão habituadas a este tipo de competições e, por isso mesmo, acabam por estar aqui a realizar esta partida. Recordo-se que esta equipa do Polvoreira está em 5º lugar na sua Série B da 3ª Divisão de Futebol Feminino, uma série que é liderada pelo Braga B, com 106 golos marcados e apenas 2 sofridos. A equipa do Polvoreira tem 3 pontos apenas, 10 jogos, 1 vitória e 9 desaios, 50 golos sofridos e apenas 2 marcados por esta equipa. Lá vai a Mariana Rosa, bola para o meio, o Sander Davidson, ela que tem estado em muito boa forma, pode haver remato e sai ao lado. Foi Maria Correira, 16 anos para esta jovem jogadora, mais uma que tem estado em grande plano na equipa B e é mais um palco também essa equipa B do Sporting, que o ano passado venceu a 2ª Liga. É mais um momento de competição para depois estarem à porta desta equipa liderada por Mariana Cabral e isso tem-se visto também com muito tempo de jogo para algumas jogadoras do plantel. Sander Davidson joga para Rita Fontemanha, convida do lado direito a Mariana Rosa a jogar, jogadora também muito jovem e nós falamos das triantes, mas de acessar que, por exemplo, a Alícia e também aqui a Mariana Rosa são jogadoras muito jovens, por isso, só que já estão há algum tempo aqui a jogarem nesta equipa principal e que, por isso, já estamos mais do que habituados a ouvir estes nomes. E mais um que também já estamos habituados a ouvir nas emissões da Sporting TV, é na nossa Raquel Moaz, que me faz companhia nesta partida. Eu estou aqui mais no cantinho, resguardado. A Raquel um pouco mais no frio de Alcochete. Tem que ser assim às vezes, Raquel, mas boa tarde, bem-vinda a esta emissão, num dia especial, claro, para a equipa da União Desportiva Plovoreira, que vem aqui tentar desfrutar deste encontro diante do Sporting. E a equipa leonina, ao máximo, com jogadoras jovens, tentar aqui também dar o passo em frente na Taça de Portugal, que é um dos objetivos da época. Muito boa tarde, Tiago. Muito boa tarde também a todos aqueles que nos acompanham nesta festa da Taça de Futebol Feminino. Dices-te tudo, ou praticamente tudo, o que pode ser dito no início deste confronto, deste confronto histórico, Tiago, para a equipa de Guimarães, que vem até aqui à Academia Sporting, à Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. E são as investidas de maior tamanho para o Sporting Clube de Portugal. Alexandra Davidson, em bom plano, já conta com três ataques não concretizados ainda na baliza de Vera Cameiro. Exatamente, ela é a guardiã desta equipa, guardiã também experiente da formação orientada por Tiago Oliveira, ele o técnico desta equipa, técnico jovem, de 29 anos, a orientar a este projeto. Isto também há de saltar, porque cada vez mais vemos treinadores jovens, treinadoras e treinadoras jovens, em projetos de futebol feminino, o que faz com que, cada vez mais, haja uma profissionalização e uma evolução do futebol feminino em Portugal, com equipas de menor dimensão, mas que, ao mesmo tempo, têm aqui estas equipas que podem deixar as raparigas, as mulheres, as meninas, prontas para jogar em futebol. Isso é muito importante, cada vez mais, com este tipo de projetos. Não só dos grandes, mas também destas pequenas freguesias, destes pequenos municípios, que acabam por ter também o apoio das câmaras municipais e das juntas de freguesia para potenciarem ao máximo o futebol feminino e outras modalidades também, neste caso. Tiago, aproveitar-nos esta reposição de bola em jogo, porque esta é a semana em que o Sporting Clube de Portugal foi destacado e honrado aqui pelo facto de ser o clube que mais jogadoras têm praticantes, inscritas na Federação Portuguesa de Futebol. São 128 atletas que o futebol feminino do Sporting dá à competição e, no jogo de hoje, por exemplo, passam a ser 5 as jogadoras da equipa B que se estreiam na equipa principal. Portanto, os números têm um fundamento, é dar crescimento a estas atletas, ritmo competitivo, contexto competitivo para cada uma. E não é por acaso que Mariana Cabral, nos últimos anos, tem sido também coordenadora da formação e esteve nas equipas juniores e também na equipa B. E agora está a treinadora adjunta, Beatriz Teixeira, com esse comando. Portanto, não é o acaso, tudo está muito bem estudado. A Xadra Davidson e o golo! A estreia a marcar da equipa leonina. Esta fortaleza da equipa da União Desportiva Polvorera durou apenas 6 minutos. Algo que era expectável, claro, pelo tamanho de favoritismo e também por aquilo que são a qualidade das jogadoras do Sporting. E cá está a Xandra a marcar mais um golo. Raquel, ela tem estado em evidência nos últimos jogos, um crescimento enorme de forma. Tem 7 golos marcados, 6 deles nos últimos 3 jogos. Tem mostrado aqui que foi uma aposta segura da equipa técnica do Sporting Clube de Portugal para esta temporada. A Xandra Davidson que contava já, e se eu não estou a erro, com 4 ameaços aqui à baliza da União Desportiva Polvorera e vai de seguida já a tentar ali um cruzamento para a Joana Marchão que estava pronta para receber. Ela que é uma jogadora de reforço para esta temporada. Estava no Torriense na época passada e uma jogadora canadiana que também a adaptar-se cada vez mais e melhor àquilo que se pretende, ao nível. Claro, é um salto qualitativo ainda grande. E Mariana Cabral tem apostado muito nesta jogadora nos últimos jogos e ela tem correspondido com golos marcados, quer quando sai do banco, quer também como titular. Vemos agora ao pontapé de canto. Lá está ela, a bola ali para dentro da grande área. Foi Bruna Lourenço a tentar ali com o pé direito para tirar para dentro da Annalisa. Também presença sempre constante nas diferentes seleções nacionais e neste caso na Seleção Nacional B. Bruna Lourenço, uma das jogadoras importantes também desse projeto da Seleção Nacional B, organizado pela Federação, que são jogadoras que estão à porta sempre da Seleção Principal. Vai cativando e vai mostrando o trabalho Bruna Lourenço na defesa do Sporting Clube de Portugal, hoje acompanhada de forma diferente. É isso, Melissa Asenbegovic está aqui à minha frente, na bancada. Doris Bassides também, elas que costumam ser as companheiras ali do setor defensivo. Hoje, Bruna Lourenço aqui acompanhada por Francisca Silva, uma lateral de raiz, mas que hoje está aqui a jogar na posição de central e agora a ter que defender ali a Vera Carneiro, que viu a Joana Marchão dar-lhe ali um presente envenenado naquele cruzamento. Para a esquerda, Joana Marchão é sempre um trabalho dobrado para qualquer guarda-redes, para qualquer defesa que se prese. É de facto um perigo e já nos provou isso muitas vezes esta temporada e também ao longo de todas as outras, para quem anda atento. E agora... A bola por cima. Exatamente. Muito perto, aqui o segundo da equipa leonina e isto vai ser o rolo compressor da equipa do Sporting. E Raquel, conhecendo-se como conhecemos a nossa treinadora, a Mariana Cabral, certamente o que vai querer é que a equipa do Sporting carregue no acelerador, não é? Que não haja facilitismo, apesar das diferenças claras e mais do que óbvias nas duas equipas, certamente quer o pé no acelerador. Possivelmente, Tiago, e vamos perceber isso. No fim da partida, na Flacha Interview, vamos tentar perceber e seguramente que aquilo que Mariana Cabral também quererá é que este jogo seja, acima de tudo, uma montra para que, mais uma vez, se possa mostrar aquilo que é feito nos escalões de formação do Sporting Clube de Portugal e passar aqui a mensagem de que a equipa B e a equipa A funcionam muito como um só. Portanto, prova disso é que temos aqui mais três jogadoras novas que são lançadas. Eu repito que são cinco, neste momento, os talentos emergentes da equipa B. Vera Cid, Bárbara López, agora Maria Ferreira, também Joana Dantas e faltam apenas a Maria Ferreira, que tem estado em grande destaque na equipa Bela, que esta semana foi a protagonista da vitória da equipa B, liderada por Beatriz Deixara, que está no banco do Sporting também. Foi a protagonista dessa vitória da equipa B diante do Damaense. Portanto, uma equipa habitualmente de primeira divisão e esta equipa B olhou nos olhos e fez mais que isso, venceu. E não é por acaso que, e nós acompanhámos isso, eu não relato e tu na reportagem, que o ano passado em Leiria houve uma grande festa, a festa da conquista da segunda divisão. Uma equipa do Sporting que se bateu de frente com uma equipa do Vila Verdense que está a dar muito trabalho na principal liga este ano. Agora vamos só a esta jogada de perigo, já lá vamos. Uma equipa do Vila Verdense que está a dar muito trabalho este ano no principal escalão do futebol feminino em Portugal e que na época passada jogou diante do Sporting na final da equipa B do Sporting e a vitória da equipa na altura de Mariana Cabral numa grande vitória por 2-0, num jogo espetacular das nossas liga hoje em que souberam controlar todos os momentos de jogo numa equipa que tinha uma média a roçar os 17, 18 anos, se não estou em erro. Precisamente, Tiago. E essa realidade também. E acho importante aproveitarmos aqui esta oportunidade para passar também essa mensagem que está lá em casa e não tem acesso. Temos uma média de 16,8 de idades na equipa B do Sporting Clube de Portugal. É média que estas jogadoras enfrentam esta temporada na segunda divisão. Jogam contra os jogadores mais velhos. Portanto, aquilo que acontece na equipa B masculina, na equipa sub-23 masculina, acontece também no feminino. Portanto, é interessante passarmos essa mensagem lá para casa. Estas jogadoras que estão aqui hoje estão a viver uma oportunidade nova, mas estão a jogar num contexto que vão jogando ao longo da temporada na segunda divisão. Claramente. E a Joana Dantas, nesse jogo, acabou por faturar. Nessa partida, a Francisca também marcou um golaço. Um golaço. Exatamente. Um golaço por parte da Francisca a marcar nesse encontro. Mas isto serve para provar que muitas vezes falamos dos projetos no masculino, é verdade, sem dúvida, que estão a ser feitos e muito bem trabalhados aqui na Academia Cristiano Ronaldo. Mas a verdade é que no feminino o trabalho também está a ser feito e bem feito. E não só neste ano, mas nos últimos anos. Um trabalho que vem da base. Muitas jovens jogadoras e, por exemplo, algumas que já estão completamente fixadas no papel, estiveram nas primeiras grandes conquistas do futebol feminino, do Sporting Clube de Portugal, nos escalões de formação. E isso é de relevar e que não podemos ficar indiferente à passagem cada vez mais dos jogadores para a equipa principal. E lá vai o Sporting com o Neus Absurdo, que pode marcar e não marca por muito pouco. Está a evitar maus maiores. Aqui é a Vera Carneiro. A verdade ia ter muito trabalho. Vai ser isto um bocadinho no espelho de todo o jogo. Tiago vai tentando, o técnico da equipa de Guimarães, técnico de 29 anos, Tiago Oliveira, vai tentando acalmar a equipa, dar aqui alguma frieza mental para que os jogadores não percam já o norte daquilo que é o caldo da ofensiva do Sporting. Há uma palavra a dizer para esta equipa do Pupro Airega. É verdade. Claramente são projetos diferentes, sem dúvida. Mas é sempre bom ver este tipo de equipas, este tipo de jogadoras a competirem e a terem aqui esta montra também de visibilidade e a mostrarem que é possível. A mostrarem a toda a gente de um sítio pequeno, de uma freguesia pequena em Guimarães, com pouco mais de 500 habitantes, a provarem que é possível que estão aqui na montra, na Sporting TV, no Taço de Portugal, na principal competição iluminada em Portugal. E estão aqui a bater-se de frente, diante do Sporting Clube de Portugal. Uma equipa habituada a vencer, habituada a grandes palcos. E elas estão aqui a bater-se de frente, perante as armas que têm. Não é fácil, não é fácil, mas estão aqui e estão a tentar o seu melhor neste encontro. Vamos agora ao livre, com Joana Marchão e aquele pé esquerdo, dali daquela zona. A Rei Luís Quadro não sei se não vai parar lá dentro. Vamos cá ver, de Joana Marchão. Pé esquerdo na bola, vai para a baliza, mas vai passar por cima. Tirou ali as medidas, faltou um bocadinho melhor tirar aqueles centímetros à baliza de Vera Carneiro, que vai repor a bola em jogo. A equipa não se estende muito no tapete verde do Aurelio Pereira, que, deixem-me dizer, está em ótimas condições perante os dois jogos que teve. Teve um jogo ontem da equipa B, com muita carga neste relval, e hoje já tem mais um jogo. Lá vai Xandra, pode rematar à baliza, defende mais uma vez Vera Carneiro. E vai ouvir certamente mais vezes este nome da guarda-reres da equipa do Polvorei. Tinha já ali Joana Marchão pronta para receber a bola e fazer estragos. Optou pelo remate, Xandra Devenson. Pé direito na bola, a atirar lá para a frente. Não há muita tentativa de discutir a bola. Aqui sim, agora lá na frente, com a Ana Luísa Maia, a jogadora mais avançada desta equipa. Depois tem ali o apoio da Inês Marques. Lá vai Neuza Buzuc, ela que ganhou o melhor gol do mês. Um golaço por parte de Neuza Buzuc. Parece que cada vez mais as lesões estão a afastar-se dela. Ela que teve ali alguns períodos de lesões, quer musculares, sequer também lesões mais prolongadas. E parece que finalmente Neuza Buzuc está em pleno para continuar aqui em jogo e continuar aquilo que é a qualidade que todos reconhecemos nesta jovem jogadora. Conta pé de baliza. Muita concentração de jogadores ali naquela zona. Sempre a tentarem o jogo longo. A verdade é essa. Fica muito difícil jogar curto. Bola aqui para a jovem Maria Ferreira, 16 anos apenas. Pouco à imagem do que aconteceu já na equipa principal, com o Dário Açú, ou um pouco mais velho de Gonçalves Esteves. Jogadores 16, 17 anos. E agora aqui também no feminino, a estrearem-se estas jovens jogadoras. 16 anos para Maria Ferreira, 16 para Catarina Potra. E também 18 anos para Joana Dantas. Catarina Potra, no caso, que já figurou convocatórias para esta temporada. Chegou hoje o dia de se estrear pela equipa principal do Sporting, Tiago. E se olharmos para ela, está compaixinado. É verdade. E ela que tem 16 anos, mas que já esteve nos jogos de qualificação da seleção de sub-19, ou seja, ainda um pulinho de anos acima. E ela que, na pré-época, acabou por ter uma lesão no pulso, se eu não estou em erro, que afastou aqui ali de algumas semanas de treino, mas que, mesmo assim, ia treinando com os pés, ali algumas bolas com os pés, sempre a tentar, até ficar completamente boa, ia ter este momento de estreia, este dia 9 de janeiro, que vai ficar, certamente, na memória de muitas destas jovens jogadoras, quer as que já estão no ouzo inicial, quer também aquelas que estão no banco de suplentes. É um momento também para não esquecerem. Catarina Potra, certamente, hoje não vai ter muito trabalho, vai ser, em maior parte do tempo, talvez uma espectadora, ao contrário de Vera Carneiro, que teve que socar a bola bem para longe, porque Rita Fontemanha fez ali mais um remate daqueles que já estamos habituados. Já não é novidade da Rita Fontemanha. É isso mesmo, um dos pontos fortes aqui da média, o capitã do Sporting, esta tarde aqui na Academia, Cristiano Ronaldo. É o remate de longa distância, aqui Rita Fontemanha a causar o primeiro aviso, aqui para Vera Carneiro. Ponta perto de cantos, Alícia perto da bola. A Alícia, como dissemos, é uma dessas jovens jogadoras que esteve nas grandes conquistas dos escalões de formação, nos primeiros títulos do projeto do futebol feminino no Sporting Clube de Portugal. Ela que já ouvimos falar já aqui há alguns anos e tem apenas 18 anos, um pouco com a Mariana Rosa, que também tem 20, um bocadinho mais velha, mas são jogadoras que já ouvimos, já estão no nosso vocabulário de Sporting History e também de futebol feminino já há algum tempo e que parece que já estão aqui há tanto tempo, mas a verdade é que são jovens, são jogadoras muito jovens e que agora cada vez mais têm o seu espaço e Alícia é internacional portuguesa e uma presença habitual na convocatória da Seleção Nacional lá. Bola para trás, organização de jogo da equipa leonina. Com a Francisca Silva, curioso esta posição da Francisca, também a verdade é que não é um jogo onde haja uma grande fluidez ofensiva dos adversários, portanto dá para a Francisca aqui poder jogar ali no centro, mas também avançar muito no corredor, por exemplo, e ali em zonas interiores e por isso esta opção também por parte de Mariana Cabral e da equipa técnica para este encontro da Taça de Portugal, recorde-se este é o primeiro jogo da equipa leonina em 2022, depois a equipa do Sporting vai partir para um jogo diante do Famalicão, um jogo complicado nas contas, próximo dia 16, será um dos jogos desta competição, do Campeonato Nacional, do IBPI, onde a equipa leonina vai jogar então frente ao Famalicão em casa aqui no Estádio Arelo e Pereira, um jogo difícil para as leões. Agora uma falta, oportunidade para esticar o jogo, aqui por parte de Beatriz Punhei, aliás é a Patrícia Martim, camisola 50, que vai aqui colocar a bola longa, estas são aquelas tais oportunidades para esticar o jogo, aí está, a jogar longa, não há muitas opções, nesta altura, Diana Cunha está aqui do lado esquerdo, Ana Luísa Maia vai lutando com as armas que pode no centro, Cátia da Cunha no lado direito, estas são jogadores que certamente treinam duas, três vezes por semana, diferente daquilo que, das outras realidades de equipas da Liga do IBPI, por exemplo, ou mesmo algumas equipas da segunda divisão, que têm esses projetos para subir, e a questão física será certamente uma questão que se vai notar com o passar dos minutos aqui no Estádio Arelo e Pereira, portanto vamos ter aqui certamente mais golos pintados a verde e branco. Para já aponta a pé de baliza para Vera Carneiro, vai tentando bater longo, à procura de opções, ganha a equipa leonina por parte de Francisca, a tocar para a Alícia, Bruna Lourenço, uma das jogadoras mais utilizadas neste 11 inicial aqui, que está em jogo nesta partida, Maria Ferreira, lá vai ela, pode haver remate, pertíssimo na estreia com um golo, seria uma estreia com o cereja no topo do bolo, em um bolo verde e branco, por parte de Maria Ferreira. O segundo remate da jovem jogadora que se estreia esta tarde pela equipa principal do Sporting, não passaram muitos dias, desde esses dois golos dentro da Maiança, está aqui a seguir em frente, a achar que está ainda no mesmo filme, e quer marcar seguramente nesta estreia na equipa. É isso o objetivo, certamente, e vai continuando a tentar, porque lá está ela com a bola, a redupiar perante a adversária, a adversária, Rita Fontemalha, pode lançar aqui Joana Marchal, o remate ali a ficar prensado na jogadora do Polvoreira, e a Maria Ferreira de Real Sarca, ela já esteve ao serviço também da seleção de Su-17, nos jogos de qualificação para o Europeu, 3 jogos, um golo marcado, portanto uma jogadora que nos últimos jogos vai aqui marcando golos, e vai tendo a oportunidade para continuar a dar nas vistas, e por isso a merecer esta titularidade no jogo da Taça de Portugal, novamente soco na bola, mas agora fica complicado, aqui é sempre muito complicado, porque os jogadores do Polvoreira também sabem que é difícil estarem a ir para a frente, é complicado essas opções, preferem não se esticar muito, não esticar o jogo, não se alargarem muito, não terem muita largura, para depois não serem apanhados em contrapé, e mesmo para a parte física, não ser tão difícil. Xandra Davidson vai marcar, Xandra e golo! Bis de Xandra Davidson, a marcar o segundo aqui à passagem dos 22 minutos deste encontro, e a continuar com a sua saga goleadora, o nono golo na temporada para a Canadiana, mais um bel passo, e depois na cara do golo, com extrema classe, pé direito na bola, a não dar qualquer hipótese, a Vera Carneiro está feito, o 2-0, e esta senda goleadora da Xandra, certamente que vai continuar nestes jogos. Passará muito por ela, Tiago, o caudal ofensivo da equipa do Sporting esta tarde, tem ali o apoio de Joana Marchão à esquerda, mas a finalizar, tem sido muito por ela que tem passado, já tem desperdiçado muitas oportunidades esta tarde, quer inverter esta situação, certamente. Certamente, e ela que vai tendo muitos golos marcados, vai ganhando confiança, e estes jogos também servem para isso, jogadoras com menos minutos, ela tem tido minutos, a verdade seja dita, ela nos últimos jogos então, tem jogado bastante, mas cada vez mais para ganhar os índices de confiança necessários, ela que era uma jogadora que no Torriense, muitas vezes jogava sozinha, era apenas uma ilha lá na frente de ataque do Torriense, principalmente nos jogos contra as equipas candidatas à conquista do Campeonato Nacional, muito difícil o trabalho de Tcheda Devinas, corria muitos metros, pouco tempo com bola, aqui mais com bola, mais a procurar movimentos de rotura, mais a procurar atacar ali com o apoio frontal, ou seja, movimentos diferentes daquilo que estava habituado em torres vedas, o que é completamente normal. O cruzamento da Bruna Lourenço vai para Joana Marchão e marca, mas em posição irregular. Era ali o calcanhar maroto de Joana Marchão, a entrar perto do posto de direito, mas muito bem aqui, mais uma vez, com o cruzamento da Bruna Lourenço, que apesar de ser central, o jogo de pés muito forte neste tipo de jogadas. Cada vez mais trabalhado, Tiago, época após época, Bruna Lourenço tem surpreendido, até porque também tem sido esta época que se tem mostrado mais na defesa do Sporting Clube de Portugal, a mostrar aqui isso mesmo, a dar o corpo ao manifesto. Exatamente, elas que vão aqui... Gol! Xandra Davidson, é desta jogadora leonina que temos os três golos iniciais neste encontro, cruzamento do lado esquerdo, e mais uma vez, Xandra a marcar. Desta vez foi Alícia, há pouco conhecido no Zabzu, fez o cruzamento, agora foi a vez de Xandra Davidson, e já está aqui a ficar um resultado pesado, é um pouco expectável, mas a ficar um resultado pesado, mas a verdade é que a Xandra está a fazer aquilo que lhe compete, que é a marcar golos. Precisamente, Tiago, e nem por isso, nem por ser um jogo que já está aqui a ganhar algum volume no marcador, Mariana Cabral vai deixando de dar indicações para dentro do campo a objetivos internos que a técnica do Sporting Clube de Portugal quer seguramente ver em prática. É, esses são objetivos certamente individuais, objetivos internos, por parte da treinadora leonina, que deve ter, claro, feito esses mesmos dados, essas mesmas metas para a equipa, a vitória nunca estaria muito em causa neste jogo, os números também não, o que difere aqui será certamente alguns objetivos colocados pela equipa técnica para as leuas em termos de remato, em termos de posse, em termos de golos marcados, será muito por aí aquilo que será também um incentivo para este jogo. Lá vai Xandra Davidson novamente, a perceber que por ali seria difícil, camisola número 10, camisola 10 na equipa, na equipa principal masculina, pertence a Jovan, aqui a pertencer a Xandra Davidson, aqui com estes 3 golos e a verdade é que temos aqui um pouco a réplica do que aconteceu de manhã, porque de manhã tivemos os 3 primeiros golos da equipa de juvenis, aliás, sub-17 do Sporting, a serem apontados por Manuel Mendoza, num hat-trick na primeira parte, agora a Xandra a repetir um pouco aquilo que os mais novos já tinham feito e também ela a colocar um hat-trick na ficha de jogo nestes primeiros minutos, os primeiros 25 minutos de jogo. Nova bola, ali a ser cortada por intermédio de Alexandre Acunha e estava ali assinalada uma posição irregular, talvez, não, a bola ao solo neste momento com a Beatriz Pinheiro perto do esférico, também a Patrícia Martim e bola para a frente. Tiago, tempo para fazermos um reparo daqueles que a nossa Sporting TV nos dá a oportunidade de podermos fazer. Rita Fontobanha aqui é a preparadora física, neste caso o de Joana Dantas, Maria Ferreira e ali trocando, não dando indicações a Maria Ferreira, portanto, hoje são colegas da equipa, no resto da semana a Rita faz de preparadora física de Maria Ferreira, portanto, acabamos por ter também aqui um cenário diferente e também algo interessante. é sempre interessante este tipo de promenores e bastante ilustrativo daquilo que se passa não só aqui na Academia Cristiano Ronaldo, mas também no Paul Eul, onde temos essas jogadoras que acabam por ter a Rita Fontobanha, a Rita que é um exemplo, está desde o princípio do projeto Sporting de Futebol Feminino no clube. Precisamente, viu muitas destas jogadoras crescer. Exatamente, viu elas começarem a crescer, começarem a dar os primeiros passos, ainda muitas delas com 14, 15 anos e agora a estarem aqui neste palco. Pode marcar o Sporting por Xandra e agora a defender agora os temos Vera Carneiro neste remate. A verdade é que, como dizíamos, muitas jogadoras que foram passando também pelos calões de formação e que vão chegando cada vez mais a fonte posso dizer que é inesgotável de talento e de onde estão estas jovens jogadoras ainda certamente virão mais. Alicia Correa agora para Rita Fontobanha. Xandra, sempre à procura deste apoio frontal, coloca em Joana Marchão, pode haver remate à baliza e que golaço! Golaço de Joana Marchão é um tiro para a baliza. A colocação de bola de Joana Marchão é realmente algo incrível. para além de sabermos escolher muito, certamente deve fazer muitas equações ali daquela baliza porque as bolas vão sempre lá morar para dentro com remates muito bem colocados por parte, neste caso, da Joana Marchão realmente de ressalvar este trabalho e a marcar mais um por parte da equipa leonina 4-0 no marcador. já tinha ameaçado que iria fazer isto, algo semelhante a isto, passou do ameaço à concretização e Joana Marchão assinala aqui o primeiro golo na partida de hoje. É verdade, o primeiro desta jogadora leonina que nos habituou há 25 anos e pode ir para o segundo já não vai chegar a tempo a atirar-se ali a Vera Carneiro ela que já marcou 5 golos esta temporada em 9 partidas de Leão ao peito e a marcar aqui no jogo da Supertaça esse talvez o maior relevo a marcar na altura o 2-0 para a equipa leonina que deu essa vitória na Supertaça que foi jogada no estádio do Rostelo e que a equipa leonina conquistou vencendo o eterno rival Benfica e ela esteve muito bem nessa nessa partida aliás sempre que é chamada a ação é uma jogadora de grande capacidade tem 20 internacionalizações há e certamente ainda vai fazer mais Sandra Davidson pode marcar vai ali passar não conseguiu pro Vera Carneiro que fez ali aquele corte quase a servir como uma libro e não permitir que não tivesse a bola muitas indicações por parte de Tiago Oliveira parece-me que a pedir calma para a equipa se organizar ali naquele meio para tentar ganhar ali uma primeira ou uma segunda bola a afastar de qualquer forma a equipa do Polvoreira muita dificuldade aqui da aproximação sequer ali à zona central muitas dificuldades em passar ali o campo da equipa leonina mas são armas diferentes completamente diferentes saem duas jogadoras da equipa da União Desportiva Polvoreira para a zona de aquecimento Tiago vai mexer na equipa Tiago também Tiago tem os dois Tiagos aqui na emissão Tiago Oliveira vai então dentro de alguns instantes mexer na equipa vamos jogar é isto também na questão física faz muita diferença e nós sabemos nós que acompanhamos também não só aqui o futebol feminino mas é geral a Taça de Portugal promove este tipo de jogos e neste caso a diferença é grande entre as duas equipas de um profissionalismo para um futebol completamente amador mas volto a dizer uma palavra a esta equipa uma palavra a estas jogadoras que acima de tudo é importante estarem aqui numa montra de futebol do futebol feminino e demonstrarem a todas as raparigas que querem jogar futebol que é possível chegarem a estes patamares que é possível chegarem aqui e estarem aqui a jogar contra uma grande equipa como é a do Sporting Club de Portugal e acredito que muitas delas olhem para certas jogadoras da equipa leonina como exemplos a seguir e como exemplos também de motivação para continuarem este percurso no caso na terceira divisão do futebol português Técnico Tiago Oliveira que pedia atenção à marcação os jogadores de Pulvoreira estão a descurar a marcação em capa Vamos ao pontapé livre Joana Marchão Rita Fontemania ali é quase um penalti para qualquer uma delas Precisamente Joana Marchão pé esquerdo Rita Fontemania pode escolher qualquer um dos dois que será bem executada Vamos aguardar para ver Parece-me Rita Fontemania Vai partir para a bola ou remata a baliza e não passa assim tão longe ela quis colocar por cima da barreira colocada e não daria qualquer hipótese parece-me a Vera Carneiro não tinha grandes hipóteses de chegar a esta bola a verdade é que a passar ao lado da baliza e por isso novamente pontapé de baliza Trajetória ligeiramente diferente seria golo de certeza ali o ângulo superior direito não iria escapar queria golo Rita Fontemania Mariana Rosa com a bola controlada ela vai tirar o cruzamento para a grande área a afastar mas a afastar mal a bola lá para dentro e aqui a Vera Carneiro ainda duas jogadoras ali a atrapalharem-se e por pouco ali a Vera Carneiro não levava ali com a chuteira da Patrícia Martim a verdade é que vai aqui agarrando algumas bolas vai evitando males maiores já está a 4-0 a verdade seja dita já é um resultado largo por parte da equipa do Sporting que vai tentando chegar a mais e certamente na segunda parte ainda vamos ter aqui a entrada de mais jogadoras e se falávamos dessas 5 jogadoras que já tiveram a oportunidade de estrearem temos a oportunidade de mais 4 também de estrearem na equipa principal do Sporting vamos ver se isso acontece seria também um momento bonito para essas jovens jogadoras Rita Fontemanha a jogar agora para a Alícia a escorregar a Alícia Correia ainda pode tirar o cruzamento não, prefere jogar atrás na segurança para Joana Dantas tentativa de tabulinha ali para Neuza Bezugo a dar ponto a pé de canto para a equipa leonina mais um desta vez do lado esquerdo do ataque verde-brei eu estava a ver aqui o que Tiago Oliveira ia pedindo parece-me que não quer muito tempo a bola ali a andar de um lado para o outro na área normal indicações normais quanto mais a bola estiver ali naquele retângulo mais o Sporting estará perto de chegar a mais golos pontapé de canto Joana Marchão Bruna Lourenço de cabeça mas ainda não foi desta é a segunda tentativa para Bruna Lourenço sem memória não me traiçou a Tiago parece-me que ainda vai marcar de cabeça é ela que há pouco tentou ali com o pé direito agora de cabeça a tirar a bola por cima da baliza certamente vai aqui procurar também ela quem sabe marcar um golo nesta partida não é uma das centrais mais goleadoras da equipa do Sporting mas tem sempre essa essa hipótese de poder marcar aqui neste encontro aliás ela nestes últimos anos na equipa principal tem cinco golos marcados nestes anos ela que está também desde 2016-2017 no projeto da equipa do Sporting com Portugal Sai Veracid para a zona de aquecimento vamos ter aqui repetição daquilo que aconteceu diante do Atlético Clube de Portugal na fase regular da Liga BPI vamos ter agora novamente quem sabe Veracid ao serviço da equipa principal já aquece eu que é uma jogadora que confesso que me enche as medidas uma jogadora ali de meio campo que tem uma qualidade de passe e uma forma de olhar para o jogo muito acima da média 19 anos apenas e tem aqui muito espaço para crescer esta jovem jogadora confesso que naquilo que vi do ano passado e que tive a oportunidade de ver agradou-me muito ver a Veracid porque apesar da terra e idade é muito madura a jogar e na forma que me olha para o jogo muito inteligente também Vera aqui amadureceu no Sporting Tiago ela faz parte deste projeto desde o início desde a reativação do projeto no Sporting Clube de Portugal veio precisamente do Estoril Praia com a Mariana Cabral portanto não há segredos entre estas duas treinador e atuante exatamente a Veracid que já atuou diante do Atlético de Portugal e diante do Amora portanto essas duas partidas de Veracid Mariana Rosa vamos ter aqui a oportunidade da equipa do Sporting estar mais perto grande passo da Rita Fontemani depois ali uma entrada contudo mas ali só na bola foi Daniela Simões faltou referir o nome da equipa de arbitragem com a juíza principal ser Daniela Simões assistida por Mário Serrano e Luís Sousa os três elementos que compõem a terceira equipa em jogo esta partida da Taça de Portugal não tem tido propriamente muito trabalho em termos daquilo que são algumas faltas possivelmente assinaladas Rita Fontemani olhar para o jogo conseguir distribuir para o lado direito onde está a Mariana Rosa vamos ver se chega a tempo já não chega não conseguir captar a bola dentro das quatro linhas novamente pontapé de baliza e mais uma jogadora neste caso parece-me que é a Bárbara Lobos é precisamente estrearam-se juntas pela equipa principal quem sabe se não vão voltar a entrar juntas esta tarde aposto que sim aposto que lançava as minhas fichas para cima da mesa como vamos ter aqui muitas jogadoras a entrarem no decorrer da segunda parte para continuarem então este caudal que vamos vendo aqui por parte da equipa leoninha Alícia a combinar com Joana Marchão já não é a primeira vez que elas coabitam no lado esquerdo bom trabalho nos abzugos já passou por duas três a colocar para Joana Marchão muita confusão ali dentro da grande área e agora é a vez da equipa do Polvoreira tentar sair através da Diana Cunha mas ficou ali sem opções passa bem nos dois primeiros momentos mas depois olhou para a frente não tinha muitas hipóteses e acaba por ter que tocar a bola para fora lançamento já efetuado Chandra aqui à procura do apoio frontal a sair da sua posição a arrastar consigo uma defesa e a deixar nos abzugos lá Francisca Silva fala para Bruna Lourenço a tirar novo cruzamento mas desta vez muito largo a deixar sair Vera Carneiro e estamos a aproximar-nos dos minutos finais desta primeira parte que para já está fixada nesse 4-0 com três golos de Chandra Davidson e com um gol de Joana Marchão até o momento nesta segunda eliminatória da Taça de Portugal uma prova que certamente a equipa do Nino tem os objetivos bem definidos de chegar ao Jamor algo que já fez em 2017-2018 e 2016-2017 esses momentos para mais tarde recordar da equipa verde e branca novo pontapé de canto para Joana Marchão pontapé de canto vai ser novamente do lado esquerdo a partir do pé esquerdo agora é a maneira curta por parte de Neus Abzug a jogar ali com o lance estudado Joana Marchão a evitar a adversária cruzamento para dentro da grande área pode marcar o Sporting e não marca por muito pouco que a equipa leonina não marca e parece-me que era ali a Joana Dantas exatamente a negar aquilo que poderia ser o primeiro gol enquanto sénior para a Joana Dantas enquanto sénior neste caso na equipa principal claro porque o projeto da equipa B já é também de sénior apesar de elas serem jogadoras jovens agora uma queda ali ficou queixosa Vera Carneiro também uma oportunidade para para as jogadoras do Polvoreira também respirarem nesta fase do jogo Tiago há duas coisas que eu destacava deste último lance eu, atenção e vamos deixar aqui no ar apenas a forma como o Joana Dantas não desiste da segunda bola e a forma adulta como o Maria Ferreira protegeu a bola enquanto não o perdeu foi enquanto não passou neste caso foi magnífico é muito jovem e muito adulta sim, sem dúvida a Joana que tem muita qualidade uma jogadora também tem para além de bons movimentos de finalização é uma jogadora que também pode jogar mais por dentro como média interior que também sabe desempenhar muito bem essas funções e depois tem esta característica não desiste de qualquer lance e isso depois tem resultados práticos e nesse jogo do último jogo da segunda liga foi mesmo isso que aconteceu não desistiu do lance e conseguiu mesmo ter efeitos práticos ela que vem de uma família também de futebolistas tem o irmão Tiago Dantas que também é futebolista está no tom dela neste momento e que por isso mesmo devem desde muito cedo terem jogado e também em casa a jogarem muitas vezes futebol certamente ela tem muita qualidade e que agora ouvem as jogadoras a Mariana Cabral ali com indicações para as jogadoras femininas, muito atentas todas elas, parece que estavam ali no primeiro dia das aulas a ouvirem as instruções e o primeiro sumário por parte das professoras. Precisamente Tiago porque tem pegado pela ineficácia são 4 golos mas poderiam ser muitos mais aqueles que poderíamos já ter visto esta tarde. É, a equipa do Sporting com o caudal ofensivo não é novidade, com muitas oportunidades também não é novidade só faltam mesmo ainda mais golos mas criação de oportunidades estão todas lá a equipa do Sporting tem criado muito, também é verdade que o bloco é muito baixo e muito denso a equipa do Paulo Voreira defende com tudo o que tem, deixa só muitas vezes ali a camisola número 7 Ana Luísa Maia solta lá na frente e o lá na frente já é a meio do meio campo defensivo, portanto isso indica já muito por aí. Cláudio Oliveira e Sara Silva do lado da equipa de Guimarães continuam a aquecer ainda sem sinais de que retirem o colete e que entrem em jogo Vamos agora aqui Neuzebzu perto da bola e a sofrer falta aqui mais uma infração sobre Neuzebzu assim é que é e novo livro. Agora em quem é que apostas Raquel? Rita ou Joana? Vamos esperar para ver eu não gosto muito de apostar Eu acho que vai na Joana Marchão agora, não sei porquê acho que agora aqui um bocadinho mais de descaída ali para a zona central talvez seja aqui do pé esquerdo mas já lá vamos dizer só que a Catarina Potra com 16 anos é a guarda-redes mais jovem de sempre a jogar nesta equipa principal do Sporting Clube Portugal 16 anos apenas é realmente impressionante aqui o que que vai acontecendo com jogadoras da formação barreira muito densa se eu não estou em erro quatro jogadoras depois está ali mais uma perto portanto muito densa a Vera Carneiro não é uma guarda-redes muito alta mas já mostrou com a experiência que tem aqui a defender e não é Rita Fontemain a grande defesa é a aliviar no primeiro momento no segundo e marca Francisca Silva no seu segundo jogo na equipa principal do Sporting a estrear-se a marcar cá se dá a Kika a fazer mais um para a equipa verde e branca livre da Rita Fontemainha de pé direito afastou com um podo mas depois não conseguiu aliviar a capitã Patrícia Guimarães e a dar o gol de Francisca Silva mais um gol Raquel para a equipa leonina aqui com direito a estreia dar mérito ao livro dar mérito à defesa e dar mérito à persistência de Francisca Silva e a estreia a marcar pela equipa principal do Sporting 9 de Janeiro lá está esta data que certamente muitas delas vão gravar na memória e aqui com a Kika ainda mais porque para além de ser o primeiro jogo enquanto titular na equipa principal do Sporting ela que tinha apenas um jogo realizado mas a sair do banco a marcar logo é realmente algo para mais tarde recordar e que gol que foi exatamente tem assistência de Bárbara Lopes eu não estou em erro posso estar aqui minha memória já não é o que era mas tenho o gol bem na minha cabeça e tenho ali o pormenor como ela tira a adversária do ecrã e decide arrematar de longe exatamente um golaço sem alegria não quero ir tão a pormenor da assistência porque posso já estar aqui errado um golaço que foi marcado na altura e aqui com uma queixa na coxa parece-me a mim que pode ser algo muscular lá está aqui a diferença da parte física é por demais visível e depois isto andarem muito tempo atrás da bola ali a defenderem sempre atrás da bola e a tentarem manter ali o ritmo não é nada fácil para as jogadoras por isso a Patrícia Guimarães está aqui caída neste momento ali no chão a receber assistência quando estamos muito perto do término da primeira parte o Sporting vai vencendo por 5-0 a ordem natural das coisas aqui com o natural favoritismo por parte da equipa aleunia traduzido nesses 5 golos na imagem vemos Tiago Oliveira muito apreensivo ali olhar para as suas jogadoras a perguntar como é que está a jogadora da Polvoreira com um sinal afirmativo parece parece as notícias não foram assim tão más vão a relir recariando-se com a bola a Rita Fontemania jogadores do Sporting a conversarem também entre si muitas delas habituadas a partilharem balneário nos outros escalões de formação na equipa B e nas juniores e aqui está a jogadora do Polvoreira a recuperar não sei se não parece que seja suficiente para voltar ao jogo porque está ali a sair ao ao pé coxinho mas houve ali um polegar levantado não houve por parte da equipa médica confirma-se Tiago vamos tentar perceber se regressa ao jogo vai receber ali uma massagem fora das quatro linhas o Supremo é milagroso talvez mas funciona no entanto a bola já vai rolando nos pés de Bruno Lourenço para Francisca Silva companheiro de setor esta tarde é isso mesmo a marcadora de um dos golos da equipa do Sporting do último Mariana Rosa vamos ver se ainda há tempo para mais nesta primeira parte cruzamento para a grande área Xandra ali a tentar que a bola passasse e a deixar para a Maria Ferreira que vinha atrás não consegue por isso a dar a bola para a equipa do Polvoreira que nesta primeira parte nos momentos ofensivos muito pouco tentou jogar sempre longo à procura de esticar o jogo mas nunca responde-se em demasia preocupou-se sempre mais com a tarefa a tarefa defensiva e as armas que têm não podemos dizer o contrário é muito complicado em termos competitivos mas certamente muito saboroso vir aqui à Academia Cristiano Ronaldo a poderem jogar talvez poucas dessas jogadoras e imaginassem que um dia iriam chegar até a este patamar e jogar em taça de Portugal diante do Sporting do Portugal Mariana Rosa a dar agora para Maria Ferreira cruzamento para a área tira a defensiva do Polvoreira ainda a segunda vaga para não se resumo Patrícia Guimarães já está pronta para voltar a entrar em jogo já exatamente já está exatamente a entrar agora a ir para o eixo defensivo e faz lá falta porque esta bola pode sobrar para Maria Rosa mas não sobrar e vamos ter aqui a pique final na primeira parte com este jogo da taça de Portugal entre Sporting com Portugal e União Desportiva Polvoreira neste momento a equipa leonina vence por 5-0 já tivemos aqui três treias nesta partida de Catarina Potra de Maria Ferreira e de Joana Dantas e cinco golos marcados do lado verde e branco Xandra Davidson marcou três Joana Marchão um e também Francisca Silva a marcar o quinto gol e último desta primeira parte com estreia a titular na equipa principal do Sporting e com estreia a marcar pela equipa principal do Sporting de Portugal nós vamos para um curto intervalo nesta partida para regressarmos então para a taça de Portugal para a segunda parte neste resultado Sporting 5 Polvoreira 0 regressamos muito em breve para a segunda parte deste jogo da taça de Portugal de Portugal até já estamos de volta para a segunda parte deste jogo da prova reina do futebol português com o encontro entre Sporting Clube de Portugal e União Desportiva Polvoreira neste momento o resultado fixado nos 5-0 com esses três golos de Xandra Davidson e depois também a marcarem Kika Silva e ainda Joana Marchão por parte da equipa verde e branca dar só aqui uma nota porque tínhamos aqui a informação e foi um erro inicial daquilo que eram os habitantes desta freguesia de Polvoreira em Guimarães que tem cerca de 5 mil habitantes assim é que é com perto de 3.400 eleitores e perto de 5 mil habitantes portanto essa correção não deixa de ser um sítio com enorme respeito na nossa parte claro como é óbvio com acima de tudo aqui com muitos pregaminhos daquilo que esperemos que seja nos próximos tempos deste projeto da União Desportiva Polvoreira fica essa pequena correção só em termos daquilo que é a densidade populacional em Polvoreira e uma palavra também a todos os que certamente nos estão a ver vamos aqui ver os melhores momentos da primeira parte e a maior parte deles claro com selo verde e branco e com golos marcados e pintados a verde e branco com esses tais 5 golos da equipa leonina neste encontro da Taça de Portugal sempre com Sandra Davidson muito em destaque a jogadora leonina que marcou aqui o primeiro gol teve mais 2 na primeira parte com aqui o corredor estendido para a canadiana do Sporting marcar neste neste duel ela que esteve em bom plano na primeira parte e aliás foi passou muito por ela o caldo do ofensivo da equipa leonina quer em apoios frontais quer com rematos à chegada enfim muito daquilo que se passou foi pelos pés de Sandra Davidson e efetivamente é uma muito boa jogadora esta canadiana que cada vez mais está em grande em grande forma ao serviço da equipa do Sporting Clube de Portugal e em boa hora porque vai ser também muito importante para a fase decisiva mas parece-me que é ela que vai sair ela que já está ali com o fato de treino já não está com o equipamento de jogo vai ali encaminhar-se para o banco de suplentes portanto certamente vamos ter aqui alterações na equipa leonina isto também porque Vera Seeds e também Bárbara Lopes estavam em exercícios da Kesserman podem ser as duas jogadoras que vão entrar no intervalo neste reatar da partida no estádio Aurélio Pereira vamos ver se assim será aqui a aguardarmos aqui a chegada também das equipas Rita Fontemana Joana Marchão também Carolina Potra vejo ali a Neuzuzu a Alicia Francisca a Jaim da Joana Dantas a Vera Seeds já está ali portanto a troca parece-me que é direta com a saída da Xandra e a entrada de Vera Seeds que vai ali para o meio campo aposto talvez na Joana Dantas a ficar ali no meio que sozinha ali no meio da parte da defensiva da parte ofensiva da equipa leonina também vejo aqui a Bárbara Bárbara Lopes ou seja aqui com as duas substituições feitas camisola número 68 da formação verde e branca com a alteração parece-me que a saída da Bruna a Lourenço portanto Bruna Lourenço e Xandra as duas jogadoras com mais tempo de jogo neste 11 inicial da equipa leonina agora acabam por sair e verem a Vera Seeds e a Bárbara Lopes a entrarem já vamos ver como é que a equipa do Sporting se vai dispor neste xadrez neste tabuleiro de xadrez diante da equipa de Paul Voreira Mariana Cabral a dar as últimas indicações às jogadoras leoninas portanto mais duas jovens elas que já não é propriamente uma estreia porque a Vera Seeds já fez dois jogos a Bárbara apenas um precisamente aquele que há pouco a Raquel fazia referência frente ao Atlético Clube de Portugal ali com o João Meio da Rosa também ele a dar indicações também ali às jogadoras portanto Raquel aqui mais duas jovens não em estreia mas sim a darem mais um passo neste crescimento nesta etapa precisamente Tiago entraram juntas nesse jogo diante do Atlético Clube de Portugal vão entrar juntas também esta partida diante da União Desportiva Polvoreira vão jogar aqui o terceiro jogo pela equipa principal se as contas não me falham Tiago e vão aqui abrilhantar o jogo dar alguma frescura também aquilo que a partida precisa para que tenhamos mais espetáculo é isso essa é a ideia nesta altura do jogo falta aqui o árbitro assistente vir como quarto árbitro tem de ser assim vir aqui nesta altura a Bruna já se encaminhou ali para o banco de suplentes fica em branco nesta partida é o que foi ali tentando a partir dos cantos e agora foi a vez da entrada das duas jogadoras leoninas vamos ver como é que se vai dispor a equipa leonina para já parece-me que a Bárbara vai ali para a posição da Bruna e vamos ver quem é que fica mais como referência ofensiva do lado da equipa do Sporting do Portugal nesta segunda parte vem em mais 45 minutos lá está diante da União Desportiva Polvoreira fizemos aquela retificação inicial em termos de que são os habitantes desta freguesia de Guimarães e em boa hora já dissemos num cumprimento especial porque sei e sabemos que nos estão atentamente a observar nesta partida uma oportunidade para verem as suas jogadoras em ação e portanto com essa retificação rápida no início da segunda parte deste encontro e o Sporting começa a todo lugar aqui a procurar opções na frente de ataque que cada vez mais vai ter menos espaço porque se as linhas já eram curtas Raquel e se o espaço já era curto agora ainda mais parece-me a mim com as linhas muito próximas do meio campo e da defesa desta equipa do Paulo Verão precisamente Tiago acaba por ser um jogo com características diferentes necessita e está mais ofensivo o Sporting o jogo assim o pede é uma questão de não há jogos iguais portanto este pede um cariz ofensivo muito maior olha a bola para a defesa de Vera Carneiro fazer esta intervenção intervenção da guarda-redes que vai colocar na frente um pouco mais longo desta vez bem o Francisco Silva agora para Neuza Bezu bola em Maria Ferreira ela que esteve muito perto de marcar na primeira parte vai tentar jogar curtinho não passa a bola lançamento de linha lateral para Mariana Rosa Neuza Bezu Rita Fontemanha a dominar ali a bola passa com o pé direito aqui para Joana Dantas à procura da referência em Joana Marchão Neuza Bezu que agora fica ali mais em zona central tentativa de domínio de Vera Sida ainda sobra para a equipa leonina cá está Vera Sida a entregar a bola para o remate e sair à figura de Vera Carneiro nesta neste remate um remate que não sai com muita potência em zona central mas fica os primeiros pão de nós por parte de Vera Sida Maria Ferreira ameaça 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 e eu acho que ainda vai concretizar Tiago esperemos que sim seria uma uma bela estreia por parte da jovem jogadora cá está a Vera Sida vamos ver o que é que faz aqui a número 43 das leões bola para Francisca tem um remate forte lá vai o remate de Francisca a passar ao lado sem sem perigo iminente para a baliza da União Desportiva Polvoreira novamente pontapé da baliza Catarina Potra aqui não precisou de pagar bilhete para assistir a este jogo já já teve aqui uma ou duas bolas mais com o pé para fazer os primeiros momentos de circulação Alicia Correia bola na frente para a velocidade de Joana Marchão com Alexandrina Cunha cá está Joana Marchão agora para a Alicia jogo curtinho do Sporting bola para dentro e pode dar aqui uma oportunidade para Maria Ferreira ali o passo por parte da Joana Dantas Joana Marchão que o remate aqui à baliza e ia ter que defender Vera Carneiro ainda sobra para o outro lado para a Mariana Rosa mas a afastar de qualquer forma a Diana Cunha não deixando que ficasse ali com a bola ao seu dispor a equipa a equipa leonina nesta jogada portanto dá mais um pontapé de canto lá vai a Alicia com duas jogadoras da União Desportiva Polvoreira em exercícios de aquecimento pontapé de canto para a Alicia bola bombeada para dentro da grande área vai lá a Maria Ferreira olha para o jogo prefere colocar curtinho aqui em Joana Dantas mas cada vez mais esta é uma equipa muito jovem Raquel a média de idades deste pontelo é de 23.1 com com esta convocatória nesta convocatória particularmente 19.4 ou seja quase aqui uma equipa de juniores isso mesmo Tiago o Sporting aqui a dar a dar corpo àquilo que tem à bandeira que tem vindo a pergoar nos últimos anos e essencialmente feito esta época também é aqui a estreita ligação que Mariana Cabral tem com a formação do Sporting muito conhecedora da formação do Sporting acaba aqui por também ser uma mais-valia para aquilo que este projeto tem delineado para esta temporada e a verdade é que isto começa a prepará-los para o futuro jovens de 15 a 6 a 17 anos que em um espaço de uma duas épocas podem estar aqui e dar este salto como aconteceu por exemplo com a Alícia como aconteceu com a Mariana Rosa mesmo com a própria Bruna que também é uma jovem Carolina Beckert que não está nesta partida a Inês Gonçalves enfim podia estar a dizer quase o nome delas todas agora aqui a indicação da equipa de arbitragem e vão aquecer também aqui Cristiana Martins também aqui Maísa Correia exatamente elas que vão ali encaminhar-se para os exercícios de aquecimento as três jogadoras leoninas para já Carolina Rodrigues é isso era que me faltava ver isso mesmo é isso são as três jogadoras 15, 16 e 16 anos e agora tive vontade de voltar atrás no tempo e tentar ter a idade delas onde é que andávamos com esta idade e alas que podem se estrear numa competição profissional nesta taça de Portugal olha eu andava de bola nos pés a jogar nos intervalos das aulas eu também mas depois normalmente dava em torços portanto era melhor às vezes estar quieto eu aquecia bem mas a verdade é que efetivamente é de louvar estas jovens jogadoras que estão a ter aqui a hipótese de ter esta montra e de jogarem num grande palco como é esta taça de Portugal e a história que esta competição já tem ao longo dos anos não só numa espelha mas também no feminino e ter esta montra este olhar privilegiado dos portinguistas que aos poucos vão conhecendo estas jovens jogadoras lembro-me quando começou a aparecer a Alicia muito se falava da qualidade desta jovem jogadora mas ainda de forma tenue só daqueles que acompanhavam muito nas competições femininas e agora diria eu que raros são os portinguistas que não conhecem Alicia Correia por exemplo ou mesmo Carolina Becker ou mesmo André Jacinto enfim muitas jogadoras que já estão nas seleções e que no espaço de um ou dois anos cresceram ao ponto de estarem aqui mas começaram precisamente aqui começaram nestas oportunidades poderem fazer um joguinho na Taça de Portugal um jogo na Taça de Liga entrar em alguns jogos de menor dificuldade foram mostrando foram crescendo nas juniores e na equipa B e agora estão aqui de pedra e calo nesta equipa principal e nas seleções nacionais Alice e Tiago que em 2017 marca o gol que dá o primeiro troféu de sempre a esta secção há muito foi falado com ela nestes últimos tempos e aqui na Sporting TV ela acaba por ficar marcada no Sporting Club de Portugal mesmo que um dia decida rumar a outros projetos ela ficará para sempre na história do Sporting ao serviço da equipa de juvenis do Sporting na altura com João Edgar como treinador ela fez essa graça e fica para sempre na história do Sporting exatamente porque normalmente quando nos lembramos dos troféus claro que vamos imediatamente para as conquistas da equipa principal não é? do campeonato nacional daqueles grandes momentos daqueles grandes jogos contra o Sporting Braga na Taça Portugal na Super Taça mas começámos por aí começámos pelas mais novas a verdade seja dita começámos pelas mais novas por esse campeonato de sub-17 e foi uma grande conquista aí aí foi o podemos dizer o disparo ou seja o primeiro momento de grande festa penso que diante do caso da Pia lá está eu já não tenho idade para brincar com a minha memória assim grande bola agora de Joana Marchão e parece-me que ela ainda beijá-lhe a barra da baliza está a tirar as medidas exatamente porque é com a mesma ideia aquele pé esquerdo é fabuloso o pé esquerdo de Joana Marchão ela que já já esta época marcou golaços e que vai continuar a marcá-los certamente por parte da equipa verde e branca aqui a Vera Carneiro ali a tirar a bola de cima da rede não pode continuar o jogo com a bola ali naquela zona bola em Francisca Silva a jogar imediatamente para Mariana Rosa pode tirar o cruzamento é isso que faz não chega para ninguém muita gente dentro da grande área confesso que é dos jogos onde a densidade populacional e já que fizemos esse primeiro reparo a começarmos isso é dos jogos onde está mais densa ali aquela grande área muito ocupada porque para além das jogadoras da polvoreira ainda as jogadoras do Sporting colocam lá muita gente nesse processo bola para Joana Marchão cruzamento para a grande área e por muito pouco estavas quase a acertar no teu palpite Raquel porque a Maria Ferreira falhou mesmo por muito pouco ela bem se esticou ali junto à pequena área mas não chegou pelo menos não chegou ao tempo necessário para colocar a bola dentro da baliza de Vera Carneiro se não se esticasse ela se não se esticasse ela também Mariana Rosa fez o mesmo movimento portanto ao segundo posto teríamos ali duas opções pena manter-te à gola é essa a ideia quando aparece aquele cruzamento do lado esquerdo por parte da equipa leonina vemos novamente uma bola para a frente é a hipótese principal para a subida destas jogadoras novamente que há de tirar com tudo vai ficar para a Bárbara Lopes jogadora recém-entrada neste duel para a Alícia e aquele tridente defensivo com a Francisca a Bárbara e a Alícia tremenda juventude nestas jogadoras nestas jogadoras muitos anos pela frente têm elas aqui o cabeceamento de Vera Cid a aparecer no segundo posto ali por trás das centrais da equipa da Polvoreira aqui vemos Tiago Oliveira certamente hoje acaba por ser muito o foco nele e nestas jogadoras da freguesia de Polvoreira em Guimarães numa longa viagem até aqui Alcochete para estas jogadoras mas também uma experiência para mais tarde recordar e certamente para para recordarem sempre que for possível esta festa da Taça de Portugal bola agora para o cruzamento a segundo posto Mariana Rosa e defende Vera Carneiro mais uma oportunidade por parte da equipa da Unina através de cruzamentos agora foi Mariana Rosa a estar lá na frente para cabecear esta bola ela que se não estou a erro é a única jogadora do Leonino que vai tirando a Catarina Potra que vai ter ali a manga comprida com algum frio porque efetivamente está frio e vem aí a substituição da equipa leonina com estreia Raquel é isso vai vai mesmo já está ali a tirar o colete vai cumprimentando os colegas que estão no banco também alguns elementos da equipa técnica e lembro-me da Maísa por exemplo na equipa sub-13 que joga na altura jogava contra rapazes liderada precisamente essa equipa por Beatriz Teixeira que está ali no banco também lembro-me dela muito pequenina mas também muito ágil já é muito tecnicista vamos ver se isso se mantém Maísa a entrar Maísa Correia mais uma jogadora lá está a sexta que acaba por ter aqui a estreia ela que já jogou esta época na equipa de Sul-17 na qualificação para o europeu de Sul-17 aqui muita atrapalhação para sair a bola pode aparecer um remate e vai dar gol marca o Sporting e é Vera Cid a marcar pela equipa de Sul-17 ao seu terceiro jogo na equipa Sénior a estrear-se a marcar com a listada verde e branca belo remate e desta vez a Vera Carneiro ainda tentou ali dar um soco para a bola entrar mas é muito difícil porque o remate é muito bem colocado e eu dizia dava aqui o elogio a Vera Cid e não é por acaso um jogador de grande capacidade e quando ainda aliar mais isso à chegada com perigo à área ainda vai aprumar muito mais as suas qualidades e vem aí a capitã Rita Fontemanha portanto a braçadeira vai para a Joana Marçal e vai entrar mais o que é para os aplausos Aplausos a Rita Fontemanha que acaba por ter ali o livre dois livres ressuscarem o gol tem também o remate de meia distância logo no início da partida o remate de longa distância esteve muito perto de marcar a capitã do Sporting aqui à procura do terceiro golo esta temporada ela que recentemente também se tornou centenária pelo Sporting Clube de Portugal no passado dia 13 de novembro É uma marca também incrível por parte de Rita Fontemanha e não é o acaso que usa ali aquela braçadeira de capitão e já vai a Maísa no primeiro lance não conseguiu dominar da melhor forma ela que tem apenas 15 anos é de 2006 para se perceber um bocadinho aqui daquilo que é a juventude desta jogadora por exemplo em termos de mundial de futebol masculino estávamos no mundial de 2006 na Alemanha por exemplo um grande mundial onde Cristiano Ronaldo foi talvez um mundial ainda de maior afirmação de Cristiano Ronaldo portanto temos aqui uma menina de 2006 de grande qualidade esta nossa jogadora que tem esta época 6 jogos entre sub-19 e equipa B 4 jogos na equipa B e depois tem esses jogos na equipa de sub-17 na Seleção Nacional 3 jogos 2 golos marcados nessa qualificação marcou um gol diante da Bosnia-Herzegovina no passado dia 14 de novembro portanto indica muito da qualidade desta jovem jogadora velocista e muito técnica como a Raquel também fazia aqui a referência Tiago muito muito tens falado também da presença das nossas atletas nas camadas jovens da Seleção Nacional Portuguesa Sporting é também o clube mais representado nas Seleções Nacionais de Formação portanto a boleia das 128 atletas que o Sporting dá ao universo do futebol feminino em Portugal é também o emblema que mais talentos fornece às camadas jovens da Seleção Nacional isso não é ao acaso não vem do nada vem de um processo de crescimento destas jovens jogadoras de qualidade de principalmente olharem muito para aquilo que são elas que são jovens que acima de tudo são jogadoras que têm espaço para crescer aqui no Sporting Clube de Portugal e há mesmo essa ideia que quando vêm para aqui sabem que têm espaço para crescerem sabem que têm espaço para se tornarem jogadoras e para serem também formadas enquanto pessoas e depois enquanto jogadoras e estarem mais perto chegarem até a este passo daqui da equipa principal do Sporting Clube de Portugal dar só esta nota com a entrada da Maísa Correia jogadora mais jovem de sempre a estrear-se pela equipa principal do Sporting Clube de Portugal com estes 15 anos Cláudia Oliveira vai entrar aqui a tentar nestes primeiros minutos pressionar um bocadinho a equipa do Sporting lá vai Maísa a entregar para Alicia Correia Sporting a impor velocidade bola para Neuza Bezugo já passou para o Vera pode atirar para o fundo as redes e marca golo de Neuza Bezugo ao fazer mais um para a equipa da Unina não perca as contas neste momento está 7-0 a favorecer a equipa do Sporting Clube de Portugal depois do golo de estreia de Vera Alcide agora uma cliente e o dezeiro e vezeiro de gols marcados de verde e branco do Zubuzugo apelado em o golo Melissa Assambenovic também Fátima Pinto Doris Bassic Branda Pérez Diana Silva Ana Borges alertas da equipa do Sporting que estão na bancada que por opção não foram então não figuram então aqui a convocatória é um jogo diferente um jogo aqui preferido para promover mais estreias nesta equipa principal mas estão na bancada também Inês Gonçalves também outras jogadoras do plantel principal que fazem parte deste projeto que não estão nos jogadores Deus Abzugo aqui a marcar o seu segundo gol esta jogadora natural de Setúbal a marcar o seu segundo gol nesta temporada e a oportunidade agora para a Alícia marcar remata a baliza e passa ali a rezar o pós-esquerdo da baliza de Vera Carneiro o remata a baliza por parte de Alícia Correia podia aqui marcar um golinho que seria também importante ia marcar aqui a Neus Abzugo o segundo gol marcou diante o Lange Vilaverdense e agora perto de marcar a Neus Abzugo portanto um momento também para para isso mesmo para para a equipa do Sporting continuar aqui a atingir algumas metas a atingir para a entrada de Sara Silva para o lugar de Ana Raquel Azevedo substituição mais uma substituição na equipa de setembro exatamente entrar Sara Batista camisola número 22 da equipa leonina entrar no decorrer deste encontro também a refrescar aqui um pouco Tiago Oliveira o cansaço já é cada vez mais notório nesta nesta equipa bola longa aqui com Joana Marchão Joana Marchão agora a dar para Francisca vão as jogadoras de leoninas circulando aqui com a posse do esférico bola para Vera Seed já aparece ali um corte bola jogada na frente e a equipa leonina vai recolher tranquilamente aqui a posse do esférico com Alicia Correia combinar com o Neuzabzu agora para Joana Dantas tentou ali o passe para Maria Ferreira sai com toda ou nada de força a mais continuam ali os jogadores do Sporting e exercícios da Cacimena mas parece-me que vieram aqui para o banco não foi a Raquel porque já não estão ali em exercícios de aquecimento talvez possam ser a opção os jogadores que estavam ali em aquecimento vamos ver confesso que não consigo ver grandes movimentações neste momento vamos aguardar para ver Maísa agora aqui se há movimentação é deste lado esquerdo cá está ela com a bola lá vai Maísa pode tirar ali o cruzamento o remate de Mariana Rosa vai aparecer aqui a mostrar os seus os seus notos técnicos esta esta jogadora Leonina que já não é a primeira vez que vai em velocidade aqui uma bela tabela do lado esquerdo Cristiana é número 14 do Sporting Cristiana Martins também já estava ali a conversa com o João Maida Rosa estava a tentar perceber se era só conversa digamos assim ou se vai de facto acontecer ela já está sem camisa ao treino já está ali pronta para entrar em ação vai recebendo essas indicações do técnico junto de Mariana Cabral Alícia Correia vai colocar aqui a Joana Marchão cruzamento para a grande área mas não aparece ninguém portanto vai a bola sair também Carolina Rodrigo já está a preparar-se e vão as duas para a zona da substituição exatamente portanto mais duas treias cá está mais duas treias na equipa Leonina mais duas jovens jogadoras de 16 anos lá procura também do seu espaço e aqui a crescerem do lado verde e branco estas jovens jogadoras bola no lado direito Sporting vence por 7-0 neste encontro uma palavra seja dita para esta equipa do Paulo Voreira que está aqui também a jogar da forma que pode e com aquilo que são os pergaminhos deste projeto e salutar sempre estes projetos e estas equipas que não têm medo de ir para a frente com estas ideias e com projetos de futebol feminino vamos então às alterações entrada de Carolina Rodrigues saída da Capitã Joana Marchão para que vai ir dar a braçadeira esquece o salíro por uns breves momentos volta atrás portanto vai dar à Francisca ela que vai assumir a braçadeira de Capitã nesta altura e a saída também de Neuzabzu são estas as duas saídas portanto as jogadoras mais utilizadas na equipa principal e as entradas de Cristiana Martins e de Carolina Rodrigues neste momento da partida portanto aqui mais duas jogadoras de 16 anos a Cristiana Martins também esteve nessas jornadas de qualificação para o Europeu do Sul 17 marcou um gol nesses três jogos realizados e nos últimos quatro jogos da equipa B marcou quatro golos portanto belo cartaz belo currículo aqui desta jovem jogadora Tiago e vamos a contas se Bárbara Lopes e Vera Cid da equipa B já se haviam estreado pela equipa principal juntamos Catarina Potra juntamos também Maria Ferreira e juntamos também Joana Dantas cinco jogadoras a juntar agora também Maísa Correia Carolina Rodrigues e Cristiana Martins contas certíssimas e a matemática que não é o meu forte não te falha não te falhou neste momento portanto são essas mesmas as contas para se fazer nesta partida portanto estreias em aqui na equipa principal do Sporting para portanto destas jogadoras com aqui já muito para olhar sobre estas jovens e é isso mesmo que vamos fazer porque estes minutos cerca de 20 que faltam para o fim desta partida vão ser também de forma a olhar para aquilo que o futuro nos reserva do Sporting Clube de Portugal e eu tenho a certeza que vai ficar rendido e vai ficar com a certeza que o futuro está bem guardado e que pode chegar para o gol que não marca por muito pouco quem seria Maria Ferreira que é a partida do gol cá está ela nas imagens muito perto belo domínio belo corte nas costas da defensiva da equipa do Paulo Voreira e depois é não conseguir finalizar deita as mãos à cabeça quer muito um golo esta tarde Maria Ferreira vejo ali também que a Maísa foi para o lado direito ficou a Carolina do lado esquerdo e no meio a Cristiana Martins portanto são estas as jogadoras que estão neste momento dentro das quatro linhas e aquilo que é o figurino da equipa do Sporting Clube de Portugal para este encontro bola precisamente a Maísa jogadora mais jovem de sempre a estrear-se pela equipa principal do Sporting Clube de Portugal olha o remate a sair ao lado mais uma vez da mesma protagonista Maria Ferreira se eu não estou enganado talvez a parte de Xandra são as duas jogadoras mais rematadoras da equipa do Sporting diria que sim Tiago diria que sim partilho partilho da tua constatação podemos dizer assim é verdade parece-me que porque a Maria tem rematado muito a Xandra rematou mas também marcou portanto também tem essa essa porcentagem de eficácia que a Maria já tentou muitas vezes vai tentando vai tentando isso é bom é sinal de irreverência sinal de querer sempre mais e quando é assim só podemos saltar esse mesmo empenho Mariana Rosa cá está ela com a bola a entregar para o meio onde está Vera Cid joga mais para o meio para a Alicia repara-se onde é que está a jogar a Alicia a entrar aqui a Maria Ferreira ainda vai lá a Maísa a tirar uma adversária da frente joga para trás para a Maria Ferreira bola para o interior da grande área muita confusão aluga-se completamente estes netos no meio campo defensivo do Sporting alugam-se pelo menos nesta partida mas a Catarina Potra está ali a tomar bem conta daquele sítio bola para o meio pode aparecer o remate a bola a sobrar aqui para Maria Ferreira Maísa e golo e que estreia de Maísa Correia espetacular este momento e a celebração até a Catarina Potra vai lá a menina de 15 anos a jogadora mais jovem de sempre a estrear-se pela equipa principal do Sporting é também a jogadora mais jovem de sempre a marcar pela equipa principal do Sporting Clube de Portugal e o oitavo golo qualidade Raquel lá está como tu dizias não falta manteve-se a qualidade ano após ano e acho que este golo foi especialmente aplaudido e não quero aqui criar qualquer tipo de problema no ser da equipa técnica mas estamos a falar de uma jovem fruto da formação Sporting também e que acaba por marcar aqui de forma destemida com muito poucos minutos em campo ainda acaba por ser aplaudida de forma carinhosa pela equipa técnica que está no banco do Sporting Clube de Portugal e eu queria acrescentar também ainda mais um pormenor que vi aqui nas imagens ali as apanhabolas são jogadoras da formação é sempre assim no futebol mas com o menino o feminino são jogadoras e os jogadores da formação Sporting e certamente elas já dividiram talvez o relevado com Maísa e quando ela se aproximou ali daquele lado direito está ali uma menina que eu confesso que não consegui ver quem era nas imagens que gritou boa Maísa e ela olhou e sorriu portanto é também isto é bonito lá está quando dizemos da festa da taça muitas vezes olhamos para este jogo e pensamos o comum adepto pensa são favas contadas pode ser verdade a vitória nunca esteve em questão os números também nunca estiveram em questão mas depois há pormenores há estreias há momentos únicos para as jogadoras do Paulo Voreira que vêm aqui jogar há sorrisos na cara destas jogadoras de parte a parte mesmo o resultado já sendo pesado há estes estas nuances que podem ser aqui um pouco para além do futebol mas que fazem com que o futebol seja aquilo que apaixona tantas pessoas e milhões por todo o mundo bola agora dividida com a velocidade de Carolina Rodrigues fica aqui a Maísa com mais uma estreia a marcar depois da Kika e da Vera Cid agora foi a vez da Maísa lá está mais uma tentativa de passo será agora será agora que Maria vai marcar e marca finalmente a marcar Maria Ferreira estava à espera deste momento há muito tempo e desta vez a marcar mais uma estreia desta jovem jogadora de 16 anos a marcar passou por Vera Carneiro e depois a atirar para dentro da baliza é mesmo caso para dizer até que enfim Maria que acaba por marcar porque as tentativas foram muitas a marcar como gente grande Maria Ferreira tem sido decisiva na equipa B do Sporting e está aqui a fazer uma gracinha ao serviço da equipa principal depois das tais contas que já fizemos da matemática das estreias a marcar agora podemos dizer que temos aqui quatro estreias a marcar pela equipa principal Kika Silva Vera Cid mais a Correia e Maria Ferreira portanto aqui estes números a serem muito positivos e só prova que elas mesmo estando aqui querem querem demonstrar o futebol não é? querem demonstrar aquilo que é que é a capacidade e a qualidade destes jovens jogadores lá vai ela grande jogo de Maria Ferreira aquele pé esquerdo sempre sempre a dar a bola com critério pode aparecer aqui o remate e o remate é forte de Vera Cid neste resultado que já vai evolumado 9-0 vamos ver se o Sporting chega aqui aos dois dígitos nesta partida o Sporting nunca tirou o pé do acelerador e parece-me Raquel não sei se concordas que com a entrada destas jovens jogadoras elas vieram com a corda toda e lá vai novamente a Maísa pode rematar à baliza a oferecer a Alícia remate de Alícia não marca remate agora e marca a marcar a equipa leonina com direito também aqui a marcar a Cristiana Martins mais uma estranha a marcar e agora parece que estou aqui a contar sempre a mesma lenga-lenga mas elas é que me fazem repetir isto a Maísa completamente altruísta a não ser nada o Aguistinho e não olhar para a baliza a Alícia também já já tem aqui muitos jogos na equipa principal a ver o seu remate defendido e depois a marcar Cristiana Martins espetacular mais um momento e o Sporting a chegar aos 10-0 portanto Raquel hoje aqui eu diria que para a flash interview vais ter aqui muitos muitas uma flash em grupo tem muitas candidatas para isso não sei se a comunicação está aqui a ouvir-nos uma flash em grupo seria isso mesmo portanto aqui temos este momento de mais um golo por parte da equipa verde e branca o golo por parte de Cristiana Martins estrear-se aqui a marcar neste encontro e pela equipa principal do Sporting Clube de Portugal a quinta jogadora neste encontro a fazer isso mesmo bola longa à procura das melhores opções agora uma bola que chega a Catarina Potra que pela primeira vez agarra esta bola não foi ter muito trabalho ela que também é uma jovem que treina com uma ambição eu vejo muitas vezes ela a treinar com o treinador guarda-redes Gonçalo Xavier e tem muito para aprender ou seja pode olhar para o exemplo que tem em Doris Bassic e mesmo em Carolina Joy como exemplos a seguir certamente estas jovens guarda-redes vem aí lançamento para a equipa Leonina que tem este momento de vantagem no encontro agora para a Vera Seeds Francisca Silva vai trabalhando a equipa Leonina a Alícia agora a querer virar o flanco a Maísa ali a intermeter-se ainda vai tirar de qualquer forma a equipa da União Desportiva Paul Voren aqui desde já também desejamos as maiores shorts para o resto desta temporada a tarefa não é fácil na terceira divisão uma terceira divisão que já começa a ter equipas muito competitivas é muito começa a ter esse olhar muito competitivo e aqui pode chegar o gol e não marca por muito pouco era Carolina Rodrigues e tínhamos aqui quase a checklist completamente preenchida de jogadoras a estrearem-se a marcar não conseguir marcar não conseguir marcar nesta jogada mas muito perto disso mais umas jogadoras e elas estão com fome de golos Raquel é precisamente fome de golos e também acredito que tenham existido diretrizes específicas ao intervalo por parte de Mariana Cabral porque de facto houve também mexidas no plantel que vieram aqui dar alguma frescura à equipa do Sporting e como dizia acredito que tenham existido diretrizes específicas de Mariana Cabral para esta segunda parte dos tais objetivos internos de que de que muito temos falado Exatamente e que certamente não sabendo quais serão e claramente que serão sempre claro e claramente que serão sempre um momento de tentar dar alguma competitividade porque à partida sabíamos que ia ser um jogo muito desnivelado entre estas duas equipas e o foco tem que se manter lá sempre a representar o Sporting Clube de Portugal numa taça de Portugal com os objetivos bem definidos é de chegar à final e vencer pela terceira vez esta condição depois há esses objetivos para tentar elevar então essa confiança e esse foco máximo nesta partida e aliás é a primeira de 2022 queriam se estrear da melhor forma e eu por aquilo que vejo e por aquilo que está a acontecer acho que não há muito melhor forma de acontecer isso neste encontro uma vitória larga mas para além dos números acho que fica muito mais do que isso fica a exibição fica a entrada das jovens jogadoras fica a seriedade com que as jogadoras que normalmente são titulares como Rita Fontemaine a Joana Machel a Bruno Lourenço com que encararam este jogo sempre com uma seriedade enorme e aqui pode chegar ao gol e é gol com agora um alto ao gol por parte da da equipa da União Desportiva Polvoreira aqui um alto ao gol depois deste livro aqui a bola a ser introduzida dentro da baliza de Vera Carneiro ali a tentar desviar depois deste lance de Vera Seed e acaba mesmo por ser um alto ao gol a aumentar para 11 os golos marcados por parte da equipa leonina quando estamos a cerca de 10 minutos um pouco menos do que isso do fim deste encontro da Taça de Portugal que já leva aqui números avassaladores tendo em conta para a equipa leonina bola jogada por Vera Seed entrou bem aqui grande passe de Vera Seed para Maísa lá está ela vamos ver o que é que faz cruzamento para a grande área ainda pode sobrar para alguma jogadora leonina de cabeça e chegar até a Vera Carneiro que dá-lhe uma reprimenda está ali a dar uma pequena reprimenda às companheiras da equipa é complicado neste momento já o resultado já pesa as pernas também já pesam muito correr 90 minutos atrás da bola ainda por cima correr atrás destas jovens jogadoras que vêm cheio de sangue na guerra é complicado e vemos aqui mais uma investida da equipa leonina mas a bola a perder-se pela linha de fundo ponto para a lisa para a União Desportiva Polvoleira esta União Desportiva Polvoleira logo de início pôr-se com um problema grande diria eu um problema que acho que pertence à própria equipa foi mesmo com a colocação da bola em jogo por parte da guarda-redes sem próprio estar ali por tentar bolas altas nem sempre muito bem sucedidas não seria talvez por ali o caminho mas tem sido de facto muito complicado lá está aquilo que eu dizia colocar a bola em jogo especialmente tem sido aqui muito complicado desde o primeiro minuto é uma equipa lá está foi o que fomos fazendo de referência merece todo o nosso respeito e toda a nossa palavra de elogio para esta equipa do Polvoleira é muito complicado sabemos à partida e cagulaço é o bicho de Maria Ferreira e agora lá está o Cristiano Ronaldo tinha razão são como ao catch-up o primeiro é que custa sempre mais e depois a partir daí aparecem os golos cá está e é um belo golo de belo efeito por parte de Maria Ferreira puxa para dentro pé esquerdo na bola e o remate lá para dentro a fazer a dúzia de golos 12 a 0 para a equipa leonina com o segundo golo de Maria Ferreira e já não é preciso agora dizer estreia a marcar é a continuar por parte da da equipa de Sporting Club do Portugal bola colocada mas vamos ter ali mais uma alteração ainda do lado da equipa com Ana Catarina Alves Vera Cid à procura da opção olha a bola a chegar até Maísa a aguentar a carga remate forte e gol a marcar a equipa leonina e é Joana Dantas a estrear-se também ela a marcar pela equipa principal do Sporting Club do Portugal enfim eu devia meter aqui quase um gravador automático aqui para dizer esta frase a seguir aos golos mas cá está Joana Dantas a marcar e faltava ela Maria Ferreira já marcou Joana Dantas também a Maísa também a Cristiana também já marcou Vera Cid e das jogadoras que se estão aqui de certa forma a estrear só falta a Carolina Rodrigues não estou em erro a Bárbara Lopes ainda não marcou mas é uma central é isso mesmo mas grande grande exibição por parte das nossas meninas nesta segunda parte Carla Vilaça vai entrar então para estes últimos instantes pensou que Carla Vilaça se não estou Ana Catarina Alves estou-me aqui a bralhar é isso mesmo não é Carla Vilaça que entra e Ana Catarina Alves foram as duas jogadoras que entraram neste momento da partida e a dizer que a Carla Vilaça é uma jogadora de 45 anos se eu não estou em erro vou aqui só aos meus jogadores cunhos procurar aqui 45 anos precisamente portanto aqui também parece-me a mim que acaba por ser e vou olhando aqui para os dados que temos disponíveis acaba por ser quase um prémio não é aqui jogar no estádio Aurelio Pereira diante desta equipa do Sporting Clube de Portugal para uma jogadora tão experiente e que ia ter essa oportunidade de jogar diante destas jovens de hoje quando dizíamos que a festa da taça também é isto em Camoé temos aqui miúdas de 15 anos a jogarem por exemplo contra esta experiente jogadora que talvez jogar seja mesmo um hobby para a maior parte destas jogadoras que depois trabalham certamente todos os dias ou estudam e que depois têm esse gozo de poderem jogar futebol e de fazerem aquilo que gostam Precisamente e agora olhar aqui um bocadinho para a Copa o meio cheio e um comentário completamente solto de qualquer emblema mas sim pela paixão das atletas em praticarem a modalidade que gostam e que seja transversal a qualquer clube a qualquer género portanto falamos aqui de uma atleta mais velha que provavelmente o faz por paixão e não por qualquer outro reconhecimento nestes clubes mais pequenos é muito comum que aconteça temos por exemplo o exemplo do clube futebol Benfica que nos trazia a palco jogadoras também já mais velha recordo-me por exemplo da Silvia Brunheira portanto acaba por ser é olhar mesmo para esse copo meio cheio e perceber que os atletas são felizes por poderem continuar a exercer e continuarem a jogar trata-se de paixão sem qualquer segunda intenção pelo futebol exatamente eu já fizemos referência a isso mesmo é verdade o resultado é pesado é tão 13-0 ainda para mais com tantos golos marcados nesta segunda parte e não sei se ficamos por aqui com este dramático grande golo que grande golo de Alicia Correia que tirasse-o ali da entrada da área estenderam a passadeira para a Alicia marcar e ela não se fez julgada ia marcar o 14-0 para a equipa pela equipa principal do Sporting Club de Portugal que foi a época de estreia de Alicia e agora as queixas físicas já começa a pesar aqui este momento e a falta de ar aqui é verdade é complicado precisamente e agora fizeste-me recordar do primeiro golo da Alicia o primeiro golo de sempre ao serviço da equipa principal foi através de um canto direto diante do clube de Albergaria em casa da equipa de Albergaria foi um canto direto com o pé que Alicia mais gosta e assume que melhor se entende com o pé esquerdo é isso e tu saberás melhor que ninguém porque no futebol é com elas certamente vocês reviveram esses momentos a Alicia reviveu esse golo ao detalhe é verdade é verdade claramente que vocês têm a oportunidade de olhar para esses grandes momentos destas jovens jogadoras aquela vai fixando porque daqui a um ou dois anos não sei se não vais ter aqui muitas destas por isso vai fixando os nomes fixa este dia aponta aí no caderninho do dia 9 de janeiro de 2022 porque vai ser um dia que certamente para muitas delas vais ter que fazer referência no futebol é com elas certamente vamos ter de ir ao arquivo exatamente vamos agora à saída ali da jogadora da equipa de Paulo Voreira muito cansaço já da camisola 20 Inês Marques quando estamos mesmo na reta final deste encontro com a Catarina Potra também nas imagens saída com muitos aplausos também vejo aqui estou aqui a tentar espreitar aqui à minha frente na zona de relato aqui as jogadoras leoninas que não estão em jogo neste encontro que estão aqui a ver esta partida também os responsáveis da União Desportiva Paulo Voreira uma palavra também de apreço a eles para esta viagem e proporcionar aquilo que é o futebol da taça níveis muito muito desiguais mas que merecem completamente a nossa palavra o nosso elogio aqui por parte da Sporting TV estes projetos não são para se fixarem nestes resultados são para se fixarem naquilo que podem fazer em termos do crescimento destas destas jogadoras de encorajarem outro tipo de jogadoras mais jovens a praticarem futebol a praticarem desporto e isso acho que é a moral desta história e destes jogos um pouco de David contra Golias mas que depois tem sempre uma pequena uma pequena nuance e uma moral da história que devemos incentivar e aqui mais a bola à barra ainda pode haver ali um remate aqui parecia gol pois parecia fica com essa impressão mas não deve ter entrado completamente portanto temos aqui esse aspecto 3 minutos de compensação é tudo o que temos para jogar neste encontro da Taça de Portugal o Sporting vai seguir em frente e vai seguir em frente com muitas notas positivas para além claro do resultado e desse passaporte para a próxima fase mas para além de tudo isso ficam aqui as treias de Catarina Potra Maria Ferreira Joana Dantas Maísa Correia Carolina Rodrigues e ainda Cristiana Martins estreias a marcar de Francisca Silva de Vera Cid de Maísa Correia de Maria Ferreira de Cristiana Martins e ainda de Joana Dantas estes são os nomes a reter são os principais fatores neste jogo nesta vitória da equipa leonina que começa bem o ano de 2022 mas onde fica a certeza de que o futuro do Sporting Club de Portugal neste futebol feminino está garantido está aqui são estas as jogadoras é os nomes que nós podemos dizer e avisar aos Sportingistas começam tem que começar a reter estes nomes a colocar na cabeça alguns destes nomes de jovens jogadoras porque elas vão fazer parte do figurino vão ser elas que certamente em breve vão dar conquistas ao Sporting Club de Portugal já o fazem nos calões de formação já representam da melhor forma o Sporting Club de Portugal e a Raquel fazia referência a isso como atletas federadas atletas a representarem a seleção nacional já o fazem mas certamente em breve muito em breve vamos ter muitas destas jogadoras a chegarem de forma cimentada de forma sólida ao pontel da equipa principal e parece-me que não vamos ter que esperar muito para ver a maior parte delas em ação mais vezes na equipa de Mariana Cabral ainda uma última jogada que pode aqui haver o remate tentativa mas a bola a ser aliviada por parte da equipa da União Desportiva Polvoreira ainda muita confusão pode sair aqui o remate bola para trás a procurar aqui de Francisca Silva são os últimos instantes desta segunda eliminatória da Taça de Portugal e a bola a chegar tranquilamente a equipa de arbitragem liderada por Daniela Simões vai olhando ali para o relógio devemos ter muito tempo para jogar neste duelo no estádio Aurelio Pereira que hoje viu muitos golos neste jogo mais concretamente na parte da manhã e na parte da tarde foram 21 golos marcados aqui para as equipas de juiz e o fim do Sporting do Portugal vitória leonina 14-0 passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal dar uma enorme palavra para não só a equipa técnica liderada por Mariana Cabral pela coragem e pelo lançamento destas jovens jogadoras acaba o jogo com um projeto que faz uma equipa de juniors ou de juvenis do Sporting Clube de Portugal uma palavra também para Beatriz Teixeira que acaba por ser coordenadora do Futebol de Formação do Sporting Clube de Portugal uma grande palavra para todos os treinadores todos os técnicos que fazem parte deste projeto de Futebol de Sporting Clube de Portugal desde as sub-13 indo até aos escalões mais elevados passando pela sub-19 indo até à equipa B uma enorme palavra de apreço porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que é visível ou seja para as vitórias da equipa na Liga BPI nas diferentes taças as conquistas da supertaça como aconteceu mas às vezes esquecemos de olhar para o que está por trás e o que está por trás é um grande trabalho de profissionais que gostam do futebol são apaixonados por futebol e que gostam destas jovens jogadoras que querem potenciar o crescimento destas jovens jogadoras começam bem cedo a jogar em futebol e agora não é preciso muitas vezes terem equipas mistas há espaço para crescerem em plantéis fundinos como é este caso a felicidade destas jovens jogadoras é tudo que nos deixa um sorriso também na cara depois de um jogo deste onde sabíamos à partida que seria uma vitória larga por parte da equipa do Sporting mas ficam estes pormenores de todos aqueles que intervêm no futebol feminino no projeto do futebol feminino do Sporting Clube Portugal que fazem com que estas jogadoras possam chegar aos patamares mais elevados das seleções nacionais da equipa principal liderada por Mariana Cabral que ganhem troféus que estejam nos momentos de conquista isso é o que fica vou repetir os nomes Catarina Potra Maria Ferreira Joana Dantas Maísa Correia Carolina Rodrigues e Cristiana Martins este dia 9 de Janeiro 2022 vai ser um dia para mais tarde recordarem e agora vamos ver daqui a pouco os golos da equipa leonina já lá vamos também a essa lista mas de realçar que estes são os nomes que os Sportingistas decorarem são os nomes que hoje certamente familiares amigos vão estar extremamente orgulhosos por aquilo que estas jovens jogadoras fizeram e vão continuar a fazer com a listada verde e branca se não for para já aqui nesta equipa principal vai ser em breve mas vão ter espaço para isso na equipa B nas juniores nas seleções nacionais sub-17 sub-19 na seleção nacional B enfim vão crescer muito e entrar em campo com jogadores como Rita Fontemaina como Bruna Lourenço como a própria Mariana Ló Rosa a Neuza Buzuga a Alicia Correia a Joana Marchão jogadoras mais experientes é tudo o que este projeto e estas jogadoras precisam e ainda a Sandra Devinson que marcou um et-trick nesta partida é tudo o que estas jovens jogadoras precisam nota ainda para esta equipa da União Desportiva de Palvoreira de uma freguesia com cerca de 5 mil habitantes de Guimarães uma viagem muito longa tem um projeto amador na terceira divisão onde muitas vezes acabam por ser goleadas em alguns jogos como aconteceu por exemplo contra o Braga B mas se há alguma coisa que fica desta partida em termos de resultados não é aquilo que elas queriam certamente mas se há algo que fica é a coragem de todos os intervenientes deste projeto desde dirigentes equipa técnica até jogadoras desde os 19 aos 45 anos que são as jogadoras que estão ali naquele plantel dar uma palavra de apreço pela coragem de terem este projeto de futebol feminino de terem estas jovens jogadoras de terem ser um exemplo que é possível chegar aqui é possível chegar a estas montras é possível chegar a uma taça de Portugal é possível não virarem a cara à luta perante uma equipa do Sporting Clube de Portugal habituada também a estas andanças em partes mais avançadas da taça de Portugal portanto os nossos parabéns à União Desportiva Polvorera o resultado não é de todo o que pretendiam certamente mas fica este projeto e a coragem também de continuarem a crescer no futebol feminino e mostrarem a miúdas a jovens jogadoras a meninas que é possível seguirem os seus sonhos e jogarem nestes grandes palcos precisamente isso aqui ficam os golos três de Sandra Davidson na primeira parte depois Joana Marchão e Kika Silva é a Francisca Silva que estreou-se a marcar pela equipa principal foram elas que marcaram os golos na primeira parte depois seguiram-se os golos de Vera Seed que também se estreou a marcar pela equipa principal Deneu Zabzu que marcou mais um golo nesta temporada já tinha marcado um golaço diante do Vila Verdense agora a marcar mais um depois Maísa Correia a jogadora mais jovem de sempre a estrear-se pela equipa principal do Sporting Clube de Portugal com 15 anos e também a jogadora mais jovem de sempre a estrear-se a marcar pela equipa principal depois Bis de Maria Ferreira ainda um autogol Cristiana Martins Joana Dantas e Alicia Correia fecharam as contas desta partida o Sporting vence por 14 a 0 nesta partida onde fica muito mais para além do resultado no estádio Aurelio Pereira ficam as treias ficam os pormenores dados os momentos de grande sorriso para essas jovens jogadoras e claro para todos os elementos da União Desportiva Polvoreira a equipa do Sporting volta a jogar aí sim um jogo mais complicado diante do Famalicão jogo no próximo dia 16 a contar para a Liga BPI jogo complicadíssimo diante de uma equipa candidata também à conquista da Liga BPI e depois joga frente ao Lanque Vila Verdense a equipa do Polvoreira vai ter mais jogos na terceira divisão do futebol português à procura também de algo diferente de alguns momentos diferentes em termos de resultados nessa competição na competição onde neste momento acabam por militar estas jovens jogadoras e outras com mais experiência como foi o caso da entrada de Carla Vilaça jogadora de 45 anos que também acaba por ser um exemplo de preservança de uma jogadora que certamente tem um trabalho e que acaba por ter aqui um hobby que é jogar futebol e isso é o mais importante Vitória Leonina com uma média de idades muito baixa destas jovens jogadoras aliás as jogadoras que se estreiam a Catarina Potra com 16 anos Maria Ferreira que bisou 16 Joana Dantas com 18 Aísa Correia com 15 Carolina Rodrigues com 16 Cristiana Martins também com 16 depois por exemplo a Vera Cid e a Bárbara Lopes que já se tinham estreado jogadoras com 19 anos de idade que acabam por somar esses minutos nesta equipa do Sporting Clube de Portugal um aplauso ali por parte da equipa da União Desportiva Paulo Voreira aqui a darem esse aplauso por parte da equipa da equipa do Sporting Clube de Portugal que estamos fazendo aqui esse olhar por parte desta equipa da terceira divisão do futebol português fica assim esse resultado de 14 a 0 já demos aqui um pouco a marcha do marcador já demos aqui o olhar sobre as jovens estariantes já deixámos aqui também o elogio àquilo que tem sido feito pelos calões de formação do Sporting Clube de Portugal e isto não fica por aqui é uma história que certamente vai continuar para as jovens jogadoras e uma história que vai continuar de todas as formas para a equipa do Sporting Clube de Portugal na competição na Taça de Portugal porque a equipa leonina canibou o acesso à próxima fase da Taça de Portugal fica a vitória 14 a 0 num jogo de estreias num jogo de muita juventude e acima de tudo num jogo onde tivemos muito gosto em transmitir esta partida da Taça de Portugal foi um gosto de estar desse lado esperemos que tenha também gostado e um resto de bom fim de semana para todos os Sportingistas e para todos os amantes do futebol foi tudo da nossa parte e já sabe estamos sempre em casa apito final na segunda eliminatória da Taça de Portugal feminina vitória expressiva do Sporting Clube de Portugal diante da União Desportiva Polvoreira 14 a 0 é o triunfo a registrar esta tarde aqui na Academia Cristiano Ronaldo em Alrochete vamos sem demoras à zona de entrevistas rápidas onde temos já a Joana Marchão Joana pedir-te uma análise daquilo que foi este jogo seria um jogo a partida teoricamente mais acessível e preferido aqui para promover muitas estreias na equipa sim boa tarde a todos acho que foi muito importante este jogo para isso mesmo para as estreias das meninas e estão todas de parabéns honraram todas a camisola houve também espaço para golos para bonitos golos e acho que isso foi o mais importante hoje como é que foi passar aqui a mensagem a jogadora a mais nova tinha 15 anos que estava hoje em campo eu acho que foi uma tarefa já não foi só deste jogo foi da semana toda fomos transmitindo transmitindo isso e acho que as meninas também todas as meninas da formação já também já estão todas já estão todas dentro do espírito feito Joana obrigada por esta análise bom descanso é a altura de passarmos a ouvir um desses jovens talentos que se estreou esta tarde pela equipa principal do Sporting Maria Ferreira ela que marcou recentemente diante do Domaense tem tido o papel decisivo nos jogos da equipa B e que esta tarde viveu aqui um sonho eu acredito Maria boa tarde boa tarde o que é que me tens a dizer primeiro que tudo desta tarde um sonho realizado sim já estou no Sporting há alguns anos e este era um dos meus principais objetivos estou muito feliz pela estreia e pela vitória uma estreia que teve direito a golos também estiveste ali muito rematadora do princípio ao fim eu estava a ver que não acontecia mas aconteceu a sensação de marcar de jogar aqui no estádio o Aurelio Pereira e também de partilhares aqui o relevado com jogadoras mais experientes sim são jogadoras que eu acompanho já há algum tempo quando comecei no Sporting viajo na televisão comecei por ser apanha-bolas e estou muito feliz por estar aqui e também fiquei feliz por marcar mas o mais importante foi mesmo ajudar a equipa e jogar sentiste o peso da responsabilidade de estares a jogar na equipa principal ou quando entraste em campo esqueceste completamente daquilo que estava a acontecer neste momento ao início estava nervosa mas acho que as mais velhas como as que jogaram as mais novas acho que o Sporting é só um e o apoio é muito bom e depois senti-me na equipa e como se estivesse desde o início são muitos golos numa semana só fizeste um bis diante do amanhã se deste ali um contributo à equipa ou as voltas a marcar são muitos golos numa semana só isto é mérito ou é trabalho os dois mas acho que só consigo isso por causa da equipa se a jogadora não me fizer a assistência eu não consigo marcar e isso é muito bom Maria também a tua primeira flash de entrevista parabéns pela estreia que seja a primeira de muitas Maria Ferreira mais um dos jovens talentos da equipa do Sporting Clube de Portugal a equipa B do Sporting que se estreou pela equipa principal do Sporting Mariana não sei se começamos pela análise àquilo que foi o jogo tínhamos falado na antevisão que seria um jogo de janela aberta a estas estreias e foi isso mesmo que aconteceu passámos de estrear só a Bárbara Lopes e a Vera Cid da equipa B para um número bem mais avolumado de atletas da equipa B na equipa principal Sim, boa tarde nós obviamente sabíamos que o Polo Vareira sendo uma equipa da terceira divisão não tinha a mesma qualidade que as nossas jogadoras e que a nossa equipe e portanto sabíamos que era que era um bom jogo para ter aqui algumas jovens da nossa formação que têm obviamente qualidade mas que têm trabalhado muito bem connosco nas últimas semanas nos últimos meses e que tinham aqui a sua oportunidade para se estrearem pela equipa principal que é sempre um momento inesquecível e também para jogarem pela primeira vez no Arelo Pereira porque a equipa BFN não joga no Arelo Pereira portanto foi a primeira vez delas neste estádio e por isso foi muito bom e terminámos o jogo com 11 jogadoras da formação em campo portanto acho que isso é é o sinal claríssimo do projeto Sporting do que é que tem sido feito aqui e seguido pelo clube há seis anos que estamos aqui a apostar na formação e vamos ninguém nos vai desviar desta linha temos jogadoras com muita qualidade elas trabalham bem e o Sporting como sabemos é um clube performador e vamos continuar a apostar nas nossas jovens Nena para este tipo de jogos acredito que os objetivos internos estejam ainda mais vingados devido também ao teor daquilo que o adversário consegue fazer e com todo o respeito que faço este comentário mas aquilo que eu te pergunto é os objetivos internos para este jogo passaram muito também por fazer daquelas jogadoras de 15 a 16 anos um só com jogadoras de 28 que também estiveram em campo e aquilo que eu te pergunto é por onde é que passou a linha orientadora de trabalho para preparar o jogo deste domingo é preparámos o jogo como outro qualquer acho que isso é que é respeito pelo adversário é manter exatamente a mesma linha é não não facilitar em nada manter os mesmos nossos princípios nossos objetivos sempre muito altos e querer sempre mais tem de ser assim porque nós quando entramos em campo é o suporting seja o que for quem joga é o suporting seja futebol masculino é o suporting futebol feminino é o suporting seja o hockey seja a basquete é sempre o suporting que entra em campo e portanto o que nos interessa é sempre dar o melhor de nós porque as pessoas esperam o melhor de nós sempre e das mais novas às mais velhas é sempre isso que nós pedimos e exigimos e acho que elas cumpriram perfeitamente esse objetivo hoje Mariana obrigada as primeiras reações ao primeiro triunfo de 2022 na taça de Portugal feminina 14 a 0 este suporting clube de Portugal hoje aqui diferente com muitas jovens da equipa B do suporting clube de Portugal a fazer o gosto ao pé também na partida de hoje diante da União Desportiva Polvoreira no próximo dia 16 de janeiro o chip muda para a Liga BPI terceira jornada da fase de apuramento de campeão diante do Famalicão Senti-me orgulhosa foi uma felicidade para mim um sonho realizado estava muito nervosa antes de entrar de campo e mesmo no início eu já estava um pouco nervosa mas depois do gol senti-me confiada as jogadoras estão cá só para ajudar é isso Senti-me enorme felicidade é a concretização de um sonho e felizmente hoje isso aconteceu é um nível diferente elas apoiavam-me sempre ajudavam quando precisavam e simplesmente é uma coisa única é um sentimento de muita alegria é um sonho de criança estrear-me pela equipa principal do suporting e um jogo que eu diverti-me imenso porque basicamente nós jogamos à bola para nos divertirmos e estrear-me pela equipa principal é só mais um um sonho concretizado concretizado é um sentimento muito gratificante porque o suporting aposta na formação e isso é o ADN no suporting e queremos é chegar ao já amor nem há palavras é sempre um orgulho poder estrear-me pela equipa e para mim é um sonho de tornar de realidade elas tentam nos ajudar ao máximo cada uma delas nos tenta ajudar fiquei um bocado nervosa porque não sabia se ia ser convocada mas mesmo que não fosse acho que estaria feliz na mesma por treinar e acho que já é um grande passo eu já estou no suporting há vários anos e com 16 anos poder estrear-me assim ao lado de jogaturas incríveis juntamente com as minhas colegas que vêm da formação é muito bom não tem palavras por acaso não tinha essa noção mas é muito bom saber isso é algo não estava à espera que acontecesse tão cedo era uma ambição minha estrear pela equipa principal e poder ser assim tão jovem é assim algo que o suporting confia em mim e coisa de muita volta